Rádio Brasileiro Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe Bate fundo esportivo Aqui bate forte coração Porque futebol é emoção Bate fundo esportivo E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje Vestiário Bate fundo esportivo Bate fundo esportivo São Paulo Havaí Muito boa noite para você torcedor ouvinte ligado no bate fundo esportivo Aqui bate forte coração Porque futebol é emoção E as emoções de hoje são pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol São Paulo recebe o Havaí As duas equipes buscando fugir ali da parte de baixo da tabela Para evitarem risco de rebaixamento Comigo Charles Robert, alegria do esporte Ao lado de Daniel Soares nas reportagens E Edu Mares nos comentários Vem comigo Senta o dedo no like Deixa o like, se inscreva no canal Seja membro do bate fundo esportivo Muito obrigado torcedor Pelo carinho da sua audiência Este é o vestiário do bate fundo esportivo direto do Morumbi Com imagens do gramado Muito obrigado pelo carinho da audiência torcedor Torcedor tricolor Ansioso para a final da Sul-Americana no próximo sábado Torcedor do Havaí É emocionado com a chegada do Lisca O time venceu E quer seguir nesta atuada de crescimento no Brasileirão Pode ter leido o ex em campo? Pode Então deixa o like, se inscreva no canal Seja membro Boa noite Daniel Soares Boa jornada Em seguida os destaques iniciais de São Paulo e Havaí E o Leão da Ilha Boa noite Charles Boa noite Edu E toda audiência do bate fundo esportivo 28ª rodada do Campeonato Brasileiro O jogo antecipado Um jogo isolado Já que estamos na data FIFA Muito pelo fato do São Paulo Ter que viajar para a Argentina No meio de semana Disputa final da Copa Sul-Americana No próximo sábado em Córdoba Contra o Independiente Del Valle do Equador E o técnico Rogério Senne Faz esse jogo como um teste E também a despedida do Tricolor Diante de sua torcida Promessa de casa cheia Morumbi lotado Mais de 33 mil ingressos foram vendidos Ademais o Tricolor vem de vitória E um triunfo aqui hoje Afasta cada vez mais a equipe da zona de rebaixamento Por outro lado É o objetivo do Havaí Que no último fim de semana Enfrentou o Atlético Mineiro em casa E venceu por um a zero Busca hoje mais um triunfo A equipe venceu o São Paulo Apenas uma vez aqui no Morumbi Foi lá em 2010 Técnico Lisca Para sua segunda partida Invicto a três jogos A equipe A equipe de Santa Catarina Então buscando os três pontos O Leão da Ilha Aqui no Morumbi Também com força máxima Muito bem Boa noite Eduardo Mares Boa jornada O que podemos esperar deste duelo O São Paulo se preparando Para a decisão da Sul-Americana Que não acontecia há dez anos Grande abraço Charles Robert Boa noite para você Boa noite ao Daniel Boa noite a toda a audiência do Bate Fundo Esportivo É um jogo muito importante para as duas equipes Se o Campeonato Brasileiro Se inicia com o Havaí e São Paulo Brigando por coisas bem distintas Ele vai se encerrar com o São Paulo e o Havaí Tendo objetivos exatamente iguais Que são se livrar do rebaixamento São Paulo deu um passo muito importante Para chegar nos 45 pontos No último domingo vencendo o Ceará Que era confronto direto O Havaí continua nessa luta Está numa situação um pouco pior Ele que abre o Z4 Eu acho que o Havaí Vem com um pouquinho mais de moral Durante os últimos tempos Trouxe o Lisca Uma vitória contra o Atlético Mineiro Heróica Porque o poderoso Atlético Perde para o Havaí em casa O Bisoli Um cara muito importante Fez o gol decisivo E o São Paulo Que tem que tomar muito cuidado Por conta que A cabeça do torcedor São Paulino Já está no jogo de Córdoba Fundamental contra o Independiente Del Valle A final da Copa Sul-Americana Como você bem falou Que não disputa há 10 anos Mas ainda tem o Campeonato Brasileiro E precisa fazer esses 45 pontos Para evitar qualquer tipo de problema É verdade É isso Então daqui a pouco O Edu vai responder Essa e outras perguntas Se a torcida está com a cabeça no sábado Imagina os jogadores Eu fico pensando aqui Se os jogadores do São Paulo Estão com a cabeça no jogo de hoje Ou já estão com a cabeça em córdoba De repente uma dividida Ah, será que E se eu ficar fora da final É um jogo É, o Caleri falou Que é o jogo Da maior importância Da vida do Caleri Imagina também Esses outros jogadores do São Paulo Que não conquista Um título internacional Desde aquela Copa Sul-Americana De 2012 É isso Torcedor em nome de Securicard Multibenefícios Em um único cartão Saúde para você Para sua família Descontos Em alimentação Vestuário Tudo isso na Securicard O link está na descrição Em nome de BetXGol A sua nova casa de apostas Vamos dobrar o seu primeiro depósito É isso O link está na descrição Também BetXGol Daqui a pouco eu vou falar As odds para esse jogo A sua nova casa de apostas Em nome de Timeland A maior loja de relógios do Brasil Nosso vestiário Está aberto para São Paulo e Havaí São Paulo Havaí É isso E conosco na audiência Deixando o like Se inscrevendo no canal Galera do Facebook e do Youtube No Facebook A Mariana Almeida Boa noite Valeu Mariana O Edson Luiz Força Tricolor O Ivan Brás Duelo de rebaixados A Daniele Está aqui com a gente Daniele Rodrigo O Edson Luiz Boa noite O Manuel Correia Toda a galera no Facebook O Guilherme Silva O Paulo Sérgio O Assis Souza O Antônio Carlos Geraldini O Antônio Sátiro A Neuza Marques Todo mundo compartilhando geral aí Nos grupos do São Paulo Todo mundo compartilhando Nos grupos do Tricolor No Facebook No Youtube Tem a nossa enquete Quem vence a partida São Paulo Por enquanto 72% Havaí 24% Empate 4% Vai mudando Então deixa o seu voto Na nossa enquete Senta o dedo no like Meta de 500 likes Para esse jogo Já temos 50 É o nosso pré-jogo Faltou uma hora Eu acredito que você vai Deixar o teu like Vai colaborar Com o Bate Fundo Esportivo No Youtube O Sérgio Bonfá Como já fomos campeões Hoje no Sub-20 Vou torcer Para o São Paulo Perder O TH Lopes Boa transmissão Pessoal Charles Manda um alô Para o meu primo Que está ligado No jogo por aqui O nome dele é Kaique Esse negócio de quando tem Câncer Eu já fico preocupado Eu não sei Vou falar só Kaique Tá bom? Kaique Qual que é a segunda Não, não vou falar É o cara que joga No Fluminense Lá o atacante Entendeu? Eu não vou falar Isso aí Quase O Luiz Fernando Eu já mandei o meu áudio Pode mandar áudio Daniel Soares? Pode Liberado Mandar áudio Para o Bate Mundo Esportivo 11993006330 Pode mandar pix Daniel Soares Isso aí é sempre bom Até mais importante Que o áudio Pix também é o mesmo Fica passando na tela 11993006330 O Maurício Fernando Diz que vai ser 2 a 0 Pro Havaí E para você comentar No chat Tem que ser inscrito No canal Então se inscreva No canal Senta o dedo No like E dá essa moral Para a gente Que a gente vai dar Moral para você São 19 horas Mais um minutinho O Will estava lá Do lado de fora E o Will falou Charles É o seguinte Eu vou Mandar para você Charles Robert Eu vou mandar o vídeo Da chegada do ônibus Do São Paulo Então enquanto eu preparo Esse vídeo Nosso Will Ferreira O São Paulo Que já está até escalado Daqui a pouco O Daniel traz mais informações Então Daniel Soares Com o hino e tudo agora Vamos às primeiras informações Do tricolaço do Morumbi O São Paulo Do Futebol Clube Com o hino São Paulo O São Paulo Os últimos três jogos Do tricolor paulista Vitória sobre o Ceará No Castelão Por 2 a 0 Derrota e eliminação Na Copa do Brasil Para o Flamengo 1 a 0 Empate contra o Corinthians 1 a 1 No mesmo Morumbi Temporada do tricolor Vice campeão paulista Para o Palmeiras Eliminado na SEM Da Copa do Brasil Na final Da Copa Sul-Americana No Brasileirão A equipe tem a Desce uma terceira colocação 34 pontos em 27 jogos 7 vitórias 13 empates E 7 derrotas 35 gols marcados E 31 gols sofridos Na temporada 65 jogos 30 vitórias 19 vitórias 16 derrotas 16 derrotas 99 gols marcados E 69 gols sofridos E 69 gols sofridos Despedida hoje do São Paulo Esperança de título Para o tricolor Passou pelo Atlético Goiânia E o tricolor E o tricolor E o tricolor E o tricolor Escala força máxima para a partida no Morumbi aqui hoje O São Paulo que tem alguns desfalques, muito por conta do DM Quem está fora? André Anderson, Arboleda, Caio, Gabriel Neves, Moreira e Nicão Esses lesionados, além de Ferraresi na seleção da Venezuela São Paulo teve semana cheia para treinar Técnico Rogério Ceni tenta fazer hoje como um teste E está escalado o tricolor do Morumbi com uma novidade Time completo, mas sem Igor Vinícius Um dos principais jogadores do tricolor na temporada Hoje no banco de reserva São Paulo solta naquele estilo numérico Então a escalação é Felipe Alves, Diego Costa, Reinaldo, Alisson, Caleri, Luciano e Rafinha Léo Pelé, Nestor, Pablo Maia e Patrick O Rafinha que está muito próximo de renovar seu contrato automaticamente Ele tem uma cláusula de se atingir um tempo em campo e faltam 45 minutos Então ele jogando o primeiro tempo de hoje, da partida de hoje Renova seu contrato, seu vínculo com o tricolor paulista E do Mares o São Paulo está escalado com a novidade com o Rafinha no lugar do Igor Vinícius O Igor Vinícius que é um dos principais jogadores do São Paulo na temporada Você acha que pode ser um indício de que o Rogério possa ter estudado o Del Valle E ter algum jogador de velocidade pela ponta e colocar o Rafinha que marca um pouco melhor do que o Igor Vinícius Nessa linha de quatro, Edu? É uma possibilidade, viu Charles O jogo de hoje, como a gente vem falando um pouco antes O torcedor do São Paulo está com a cabeça já em Córdoba Os jogadores do São Paulo precisam estar com a cabeça aqui no Morumbi E principalmente quem está jogando Imagine os reservas, né? No caso do Rafinha e no caso do Igor Vinícius Edu Opa, pode falar Para você prosseguir, pode ser uma informação também Pelo fato do ponta esquerda do Del Valle ser muito agressivo E o Rafinha fazer esse papel mais defensivo Talvez o ponto forte do Igor Vinícius é o ataque, né? E o Rafinha, esse jogador de experiência, só para você prosseguir Não, excelente informação é que você falou do jogador do Del Valle também Que é um cara jovem, de 20 anos, de velocidade Rogério pode estar pensando por esse ponto de vista, viu Charles? Colocar o Rafinha, que é um jogador muito experiente, muito campeão Acostumado a disputar a final, é um ponto que se deve considerar Por um outro lado, você tem o Igor Vinícius Que vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada É uma dúvida que ele vai ter Eu acho que o São Paulo vai ter algumas dúvidas Principalmente o Rogério nesse caso Dúvidas nas laterais Eu acho que se hoje a gente pode acontecer alguns testes Os reservas que podem surpreender, né? Do lado esquerdo, entre Reinaldo e Wellington, existe acho que uma boa briga Apesar do Reinaldo ser um dos principais jogadores, mas pode pintar o Wellington Do lado direito, como a gente vem falando, né? Talvez o Rafinha pode ser o titular na decisão por conta da experiência Mas tem o Igor Vinícius muito bem de fase, né? Eu acho que hoje o Rogério tem alguns testes que ele provavelmente pode usar no segundo tempo Alguns reservas que entram e que podem cavar uma vaguinha pra essa final em Córdoba Mas hoje, excepcionalmente hoje, o São Paulo tem que entrar focado em busca dos três pontos Pra chegar nesse objetivo dos 45 pontos logo Que se, como o Daniel muito bem destacou, durante toda a temporada O São Paulo chegou numa final de Paulista perdendo pro Palmeiras Foi eliminado numa semifinal de Copa do Brasil pra um Flamengo, que era favorito Eu acho que no Brasileiro a situação destoa, né? De um time que vai bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro vai muito mal Agora a chance do São Paulo se livrar desse fantasma do rebaixamento é muito clara E tá bem próximo disso Hoje a oportunidade desses titulares estarem mais próximos de conquistar esse primeiro objetivo do São Paulo Nesse final de ano, que é chegar aos 45 pontos E depois ficar totalmente focado pra final em Córdoba na Argentina Muito bem, em nome de Securicard, cartão multibenefícios, link na descrição Apenas R$ 79,90 ao mês sua família Até o sogro e a sogra estão cobertos em exames, consultas, telemedicina Tudo isso é na Securicard E agora, vamos às primeiras informações do time do Gustavo Kirten, o Google Havaí Buscando sair da degola e vem de resultados positivos O Havaí venceu o Atlético Mineiro no último sábado 1x0 na ressacada Somou um ponto contra o Atlético Paranaense também jogando em casa E um ponto contra o Juventude no Alfredo Jacone Temporada do Leão até aqui Vice-campeão da Recopa Catarinense para o Figueirense Eliminado nas quartas de final do estadual para o Brusque Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Ceilândia No Brasileirão, 17ª colocação, 28 pontos 7 vitórias, 7 empates e 13 derrotas 43 jogos na temporada, apenas 10 triunfos 13 empates e 20 derrotas 38 gols e sofreu 55 E olha, é o terceiro treinador do Havaí na temporada Lisca chegou com o objetivo de fazer igual fez em 2017 Naquela situação ele tirou o Ceará da zona da degola A missão está mais fácil, entre aspas O Havaí é o primeiro na zona de baixamento E somar pontos aqui no Morumbi hoje já deixa a equipe pelo menos No começo da rodada fora da zona do perigo Uma semana repleta de treinos Matheus Galdezani rescindiu seu contrato Volante de 30 anos deixou o clube alegando questões pessoais O Havaí que contratou muito na janela Paolo Guerreiro foi um dos principais Das principais chegadas A torcida vem até o Morumbi Um pequeno número de torcedores E tem a pior média de público jogando fora de casa Leão da Ilha tem uma grande missão Como já destaquei, apenas uma vitória no Morumbi em toda a história Ela aconteceu lá em 2010 O volante, Nathanael Que joga como lateral e também como um ponta Revelou que hoje um ponto é muito importante Para o objetivo da equipe O Havaí está escalado com uma mudança Bruno Cortez, que era o lateral cotado Lei do ex? Não vai ter lei do ex Tales entra na função Ranieri também está fora O volante está suspenso E desfalca a equipe de Lisca Os outros desfalques Romulo, Vladimir e Wellington Todos esses no DM Suspendurados da equipe Bruno Silva, Eduardo, Jean Kleber, Jean-Pierre, Muriqui Totker, Rafael Vaz, Rodrigo Fleitas e Vladimir O time está escalado com Gladson, Kevin, Bressão, Capitão, Rafael Vaz e Tales Matheus Sarará, Bruno Silva, Jean-Pierre, Nathanael, William Potker e Pissoli O artilheiro da equipe revelado pelo Tricolor É isso, Edu Mares Então agora é hora de falarmos sobre esse time do Havaí Que está muito mal no campeonato brasileiro Mas com a chegada do Lisca naquele ânimo Que o torcedor estava esperando para poder tirar o time dessa situação complicada, Edu Não, sim, como o Daniel muito bem destacou aqui A temporada toda do Havaí é para se esquecer Eu acho que o torcedor do Havaí está bem desapontado com a equipe Não é à toa Mas a fase recente é uma fase positiva O Lisca chegou, o time conseguiu ganhar do Atlético Mineiro Que é um adversário muito difícil Bateu a equipe do Galo, a equipe do Cuca em casa 1x0 gol do Bissoli E eu acho que tem tudo para acreditar em escapar da zona de rebaixamento O Havaí tem jogadores experientes, Charles Um Bressan, um Rafael Vaz, que estão acostumados a jogar clubes grandes Podem fazer muita diferença E hoje você tem, e não dá para esquecer e fechar os olhos Para um vice artilheiro de campeonato brasileiro que é o Bissoli Que vem fazendo um grande campeonato brasileiro Se eu não me engano são 13 gols, né Dani? E outra coisa, além de um bom atacante O Havaí tem bons meias Então o Jean-Pierre que tem uma qualidade O Bruno Silva que jogou muito bem na equipe do Botafogo É um cara de muita experiência O Rogério Senna e a equipe do São Paulo Tem que ter muita atenção Porque o São Paulo obviamente é amplamente favorito Mas o Havaí é um time que vem de uma boa fase E vem arrancando pontos de clubes grandes Muito bem, 19 horas mais 12 minutinhos Está aí o hino do Havaí O Leão da Ilha Você torcedor ligado no bate fundo esportivo Aqui bate forte coração Porque futebol é emoção Deixa o like e se inscreva no canal Nossa meta, eu quero Eu acho que nós vamos conseguir Tenho certeza Chegar a 340 mil inscritos hoje Faltam apenas 20, 33 233 É possível Então se inscreva no canal Não custa Inscreva-se no canal Clica no inscreva-se Deixa o like Seja membro do bate fundo esportivo Por apenas 1,99 reais ao mês Dá essa moral pra gente Que a gente vai dar moral pra você Tá certo? No Facebook com a gente O Francisco Pimentel Vamos São Paulo O Gelson Argenta São Paulo Morto Fábio Silva Verdade Primeiro aprende a escrever Tá tendo uma resenha aqui já no chat, né? A Nayara Salina Valeu, galera Vanderlei Aparecida É o marido e a mulher junto Ney Moreira Valeu, Ney Obrigado A Mariana Todo mundo ligado no bate fundo esportivo E os goleiros do São Paulo estão no gramado É isso, Daniel Soares? Exatamente Do Havaí também E também os goleiros do Havaí Charles, uma novidade também O volante Luan Relacionado pela última vez No dia 12 de junho Operou, aprimorou a forma física E é uma grata surpresa Para o São Paulo Nesta reta final de temporada Uma novidade também Pode ser o Arboleda Ele quer usar os últimos jogos Do Campeonato Brasileiro Pra ganhar forma física E chegar bem A Copa do Mundo O zagueiro equatoriano Muito bem Muito obrigado torcedor Pelo carinho da sua audiência Depois faz uma bolinha nos números Dani, pra mim Por favor Só circular Só os números aí Fica mais fácil 19 horas mais 13 minutinhos Torcedor É o seguinte Eu quero dar uma dica pra você Sensacional Você que quer Tá chegando o final do ano Quero ganhar uma grana extra Eu quero falar pra você Da BetXGo A sua nova casa de apostas A BetXGo Está te dando 100% de bônus Para o seu primeiro depósito Entre 50 e 200 reais Seu dinheiro em dobro Acesse o link na descrição Desta live Faça o seu cadastro E ganhe dinheiro BetXGo A sua nova casa de apostas E é fácil pra apostar O site é muito bacana Eu vou até acessar aqui A BetXGo Porque eu quero saber Qual que é a ode Desse jogo A ode pra você Que não conhece O Mundo das Apostas É qual o valor Que a casa está pagando Pra você Naquele determinado jogo Por exemplo Você está pagando 2 Você colocou 10 reais O retorno seu vai ser 20 10 reais de lucro Pagando 1.43 no São Paulo No empate 4.29 E na vitória do Havaí Sabe quanto, senhores? 6 e 32 7.92 7.92 na vitória do Havaí hoje, hein? E aí tem muitos jogos Tem argentino aí Tem Atlético Tucumã Estudiantes Vélez e o Barraca Central Na Colômbia tem Aliança Petroleira E Clube Atlético Júnior E daí vai Tá bom? BetXGo A sua nova casa de apostas 19 horas mais 15 minutinhos É isso, torcedor É isso, torcedor O Dani trouxe todas as informações do time do São Paulo E agora? Havaí Trouxe o Havaí A primeira Já foi do Havaí também, Daniel? Já Se quiser tem mais Não, tá ótimo Então, é que Tanta coisa aqui pra eu trabalhar Mas agora, então, tudo bem Então, agora, nesse momento Às 19 horas Mais 15 minutinhos Quero falar pra você De Água na Boca Pizzaria e Esfixaria Melhor da região É isso, 19 horas mais 16 minutos Daniel Soares É hora de sabermos o histórico desse duelo Entre São Paulo e Havaí, Daniel Soares Um histórico de apenas 15 confrontos E o Tricolor tem vantagem Seis vitórias para a equipe paulista Seis empates E três vitórias para o Leão Dezesseis gols para o time paulista E onze para o Havaí No Brasileirão foram 13 jogos Cinco vitórias e o empate prevalece Seis igualdades Três vitórias do Havaí O São Paulo como mandante Sete jogos Cinco vitórias Um empate E apenas uma vitória da equipe visitante Os últimos três jogos No primeiro turno Um a um Aquele jogo que o São Paulo saiu na frente Com gol de pênalti do Reinaldo Logo em seguida outro pênalti Galera Pode deixar comigo Foi lá Bateu fora do estádio E logo em seguida O Muriqui Deixou tudo igual Para o time da casa Na temporada passada O São Paulo venceu Aqui no Morumbi Um a zero Gol de Arboleda E no primeiro turno Zero a zero Lá na Perdão Foi em 2020 Então um a zero E zero a zero Primeiro jogo Lá na ressacada Muito bem Edu Histórico Ganha jogo Edu São Paulo tem seis vitórias Contra três do Havaí E o jogo do primeiro turno Que inclusive está sendo reprisado Aqui pelo Premier No Morumbi Que foi um a um Que o São Paulo teve a chance De fazer dois a zero Com o Caleri Como trouxe o Dani Desperdiçou O histórico não ganha jogo Mas para quem é mais Superficioso Ajuda bastante Para aquele torcedor Que está mais apegado Com o resultado Não faz ganhar jogo É engraçado Que a gente está falando Desse jogo que está passando Na televisão Que foi do primeiro turno Um a um O Caleri desperdiçou o pênalti Talvez é esse gol Que faz falta para ele Que quem está na frente dele Na atilharia é o Bissoli Com treze gols E ele com doze Né Dani Exatamente Subiu Espera aí O que você falou Repita Subiu Ai que gostoso Quem subiu Daniel Subiu Subiram Os jogadores do Havaí Para o aquecimento Aqui no Morumbi Olha uns Trinta Quarenta Torcedores do Leão Vieram para São Paulo Em busca De somar pontos Muito bem Sérgio Bonfá Vou torcer para o São Paulo Decidi O Ângelo Saquete Nosso comentarista Deixa o like Excelente transmissão a todos O André Ilson André Ilson Nunes Está com a gente também Obrigado pelo carinho Da audiência galera Deixa o like Se inscreva no canal Seja membro do Bate Fundo Esportivo Mande seu pix Mande áudio Como fez o Luiz Fernando Lá de Campinas Vamos ouvi-lo Onze nove nove três zero zero Meia três trinta Fala galera Do Bate Fundo Esportivo Na Rádio Pacto 220 Aqui estão falando Os campeões Estrangeiros Clube Estrelético Panarense Que vai jogar com o Santos Sexta-feira Dia vinte e sete No Campeonato Brasileiro Mais torcedor do público Os jogadores São Paulo Três A Bahia Um Então mais daí Castiga Charles Lovett Edu 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 Mare E Daniel E Daniel Soares No Bate Fundo Esportivo Na Rádio Pacto 220 Futebol Muito bem Eu sou fã desse cara Ele pegou a cola A mãe dele ajuda Na colinha Para falar É isso Torcedor Muito obrigado Agora é o seguinte Daniel Soares Torcedor do São Paulo Está com o olho No jogo de hoje Sim Mas o São Paulino Está preocupado Com a final Então gostaria Que você trouxesse Algumas informações Desde São Paulo Informações Dos torcedores Que estão indo Para Córdoba Muitos já estão No ônibus Quem vai de avião Quem vai de navio Qual que é a expectativa De torcedores do São Paulo Já que o Independiente Deu vale Abriu mão Ele só vai Pegou 1.500 ingressos Falando O resto é de vocês Exatamente Charles O jogo mais importante Do São Paulo A gente pode falar Desde aquela final Contra o Tigres Da Argentina E olha Boas notícias O São Paulo Terá um patrocínio Pontual Para a final Da Copa Sul-Americana LG O São Paulo Tem boas lembranças Com a LG Estampada Em sua camisa Estampar a marca Nos ombros Do uniforme Contra o Independiente Del Valle Onde ficava A Roku Que não renovou Com o São Paulo Recentemente Após pouco mais De um ano E o São Paulo Conseguiu Uma vitória Já saiu na frente Porque a Comebol Atendeu o pedido Do São Paulo Para os torcedores Retirar o ingresso Em Córdoba Estava sendo Uma grande questão E não é perto Não é tão acessível Assim No dia 1º de outubro Tricolores Podem adquirir Os bilhetes Comprados Pela internet No Faro Del Bicentenário Então São Paulo Os torcedores Que prometem O São Paulo Invasão Na Argentina Uma semana Bem diferente Para o São Paulo Se esse jogo É um teste Durante a semana Luiz Fabiano Visitou o CT Teve uma conversa Com o Rogério Senne Visando Ele fez um evento Para a Comebol Então Certamente Deu aquela palavra Com o elenco Ele estava No último título Do São Paulo Um ídolo Camisa 9 Artilheiro Então O Luciano Também Esteve O Luiz Fabiano Esteve presente Neste evento E o São Paulo Como já destaquei O Rogério Hoje A forma de um teste Já pode ser A entrada Possível Do Rafinha Na partida O Rogério Destacou Há 15 dias atrás Contra o Corinthians Após a partida Contra o Corinthians Que teria tempo Para estudar Essa partida Contra o Teu Vale E teve Hoje é o grande teste Por isso que ele não poupa Os seus jogadores Ele vai com tudo Do que tem de melhor Claro Tirando os desfalques Visando Uma partida Já um teste Para o jogo Contra o Independente Deu Vale Aqui no Morumbi Mais de 33 mil Ingressos vendidos Expectativa de 40 mil Torcedores Muito bem Conosco nessa transmissão A TV Passos A Rádio Rock Gold De Curitiba Também Araraquara News A Rádio Futebol Total De Bragança Paulista Macro Esportes Paraíso Notícias A página São Paulo SPFC 24 horas A Rádio São Bernardo FM Conosco o Portal Esporte Notícias A FM Nova Pinhais 87.9 A BSC Esportes A página SPFC Eternamente Muito obrigado você que está Por essas páginas Depois vai lá no YouTube Se inscreve no nosso canal Deixa o seu like Ou também aí pelo nosso Facebook Tá certo? 19 horas mais 22 minutinhos Para você torcedora É, quero dar uma dica muito legal Com menos de 2 reais e 70 centavos por dia Você tem acesso a um programa de saúde De qualidade Para você e toda a sua família Proteja quem você ama Descubra a Sicuricard O link está na descrição Eu já fiz o meu Sicuricard Muitos benefícios, descontos Tudo isso para você em um único cartão Por apenas 79 reais e 90 centavos É isso, agora Edu Falando sobre este São Paulo Não o de hoje Mas para a decisão da Copa Sul-Americana O Del Valle estava na Libertadores Inclusive estava no grupo do Galo Se eu não estou enganado O que você espera desta decisão São Paulo que deve vir aí Pelo que está escalando hoje o Rogério Num 4-4-2 também Na final contra o Del Valle Que é um bom time, Eduardo Mares O São Paulo, pelo que eu vi do time Do Equador, não vai ter moleza Na final da Sul-Americana E é jogo único Então não pode vacilar O Independiente Del Valle tem um bom retrospecto Também contra brasileiros Eliminou o Corinthians em 2018 Na semifinal da Copa Sul-Americana Aquele ano foi campeão E também eliminou o Grêmio Na pré-Libertadores ano passado Dentro da Arena Então é uma equipe que vem castigando os brasileiros Nos últimos anos Muito bem aí, Edu O que você espera desse São Paulo Para a final lá em Córdoba Que é uma cidade Que não tem muitos hotéis Vai ter uma conferência lá Atrapalhou todo o planejamento Dos torcedores que gostariam de estar lá Sim, é mais um desafio Para o torcedor São Paulino Chegar nesse jogo único Na Argentina Todo mundo sabe Que final Jogo único Na América do Sul É muito complicado Tanto para a Libertadores Quanto para a Copa Sul-Americana Falando um pouquinho do Del Valle primeiro O Del Valle desde 2016 Vem criando tamanho Nesse cenário sul-americano Em 2016 Chega na final da Libertadores Perde para o Atlético Medellín Que tira o próprio São Paulo Na semifinal daquela época E vem fazendo Uma boa temporada Chegou na final É um time que Não dá para desmerecer Uma equipe equatoriana No mundo de hoje E o Del Valle Está cada vez mais acostumado A jogar de igual para igual Como diz o Daniel Eliminando o Corinthians Do Carilli em 2019 Na semifinal Tirando o Grêmio Do Renato Gaúcho Numa pré-Libertadores Pelo lado do São Paulo Eu acho que o Rogério Tem algumas dúvidas Como a gente falou Do Rafinha E quem Vai ser Rafinha Ou vai ser Igor Vinicius Pelo lado direito Eu acho que no caso do Rafinha O Rogério Pode dar mais liberdade Ao Reinaldo Com o Rafinha Jogando Porque o Rafinha Pode fazer um terceiro zagueiro Além de contar com a experiência O Rogério Ele vai tentando ajustar O que ele tem de dúvida Como a gente falou Rafinha ou Igor Vinicius O lado esquerdo Acho que o Reinaldo Sai bem na frente do Wellington E lá pra frente A gente acho que não tem Muitas dúvidas Dá pra encarar Luciano e Caleri Como os atacantes titulares E o meio de campo Também não tem muitas mudanças São Paulo tem um grande desafio Que é salvar a temporada Chega na final Chega na final Do Paulista Faz um excelente jogo Contra o Palmeiras No Morumbi Ganha de 3x1 Perde de 4x0 De uma forma Não sei se dá pra falar Vexatória Mas decepcionante Ao extremo Pro torcedor do São Paulo Na Copa do Brasil Eu acho que não foi um vexame O Flamengo Era a equipe mais pronta Do Brasil E acho que tá tudo certo No Brasileiro Vem fazendo uma campanha Decepcionante Um time do tamanho Do São Paulo Não pode estar brigando Na parte de baixo É um time que Como o Daniel Muito bem falou O início do Campeonato Brasileiro O São Paulo Tava cotando Pra brigar entre os 6 Ficar na pré-Libertadores Escalava o time reserva Na Sul-Americana Escalava o time reserva Você vê como o planejamento muda Como o futebol Tem essa rotatividade E agora tem Na Sul-Americana A chance de salvar a temporada Com um título internacional Vale sempre destacar O São Paulo É o clube brasileiro Com mais sinais internacionais Na história E chegar na Libertadores De uma forma mais viável Que no Brasileiro Agora é impossível No caso do jogo De Córdoba Especificamente Charles São Paulo tem que entrar Muito, muito, muito Concentrado Até porque Vai ter a torcida Praticamente inteira São Paulina E vai entrar Como a equipe favorita São Paulo entra Como favorito Por ter mais torcida Por ter mais história E por ter jogadores Muito bem cotados Um Caleri Que joga muito bem É um jogador argentino Que sabe jogar Com competições internacionais E um técnico Como o Rogério Senne Que sabe muito bem O que é uma final Internacional Charles Muito bem Dezenove horas Mais vinte e sete minutinhos Muito obrigado Torcedor Pelo carinho Da sua audiência O São Paulo Aquecendo no gramado Havaí também Daniel Soares Agora eu gostaria De dar uma passada Na rodada do Campeonato Brasileiro Esse jogo É um jogo Antecipado A pedido do São Paulo Devido ao final É isso Jogador Exatamente As vinte e sete minutos As vinte e uma horas Jogos do Campeonato Brasileiro Mande seu áudio 11993006330 Você que gosta de relógio Torcedor Torcedor Muito obrigado Em 2011 Era treinado por Paulo Silas Naquela ocasião Renan Gustavo Santos Romano Julinho E Marcinho Guerreiro Diogo Orlando Marquinhos Esse era Interminável Tava aí Encontrei lá embaixo Ele trabalha na comissão Pegava na bola Como poucos O Marquinhos Revison Jonathan Estada E o William Ah safadinho Pegava na bola Como poucos Antes de dar sequência Vocês viram a entrevista Do Hendrick Pela manhã hoje? Não Hendrick foi dar Uma entrevista Falando assim Eu dou na base O mesmo coisa Que eu vou dar No profissional Aí depois Ele mesmo Teve o momento Quinta série Deu risada Eu vou dar 100% Seguindo Escalação Do São Paulo Rogério Senne Alex Silva Rodolfo Xandão Jean Casemiro Carlinhos Paraíba Juan Lucas Moura Dagoberto E Fernandinho Naquela ocasião Entrou Henrique Miranda Marlos William José Mas O técnico Carpegiani Que era do São Paulo Naquela ocasião Saiu eliminado Da ressacada O Havaí Avançou Para a semifinal Da Copa do Brasil Em 2011 Eduardo Mares Você Do you remember Momento Phil Collins Aqui Não Yes Yes Charles Charles Esse jogo Eu lembro bastante Porque O jogo do Morumbi O São Paulo Ganha de 1x0 Com a grande atuação Do goleiro Renan Que depois foi para o Corinthians E o jogo da ressacada Acho que teve um problema Entre o Rivaldo E o Carpegiani Que o Rivaldo Até se sentiu desrespeitado Porque não jogou Ou entrou no finalzinho Tempo passa Para caramba O Rivaldo ainda jogava O Carpegiani Era o técnico E o Silas Ainda Que hoje é comentarista Dos canais Disney Tempo voa para caramba E depois O próprio Havaí Que seria eliminado Para a equipe do Vasco Campeão daquela época Exatamente O tempo passa O tempo voa Mas tudo passa E a poupança Bamerindus Continua numa boa Mas fazendo merchan de graça É a poupança Bamerindus Não continua numa boa Porque acabou o Bamerindus O Banco Bamerindus acabou Quem lembra Na nossa audiência Do Banco Bamerindus Quem lembra da Mesbla É que o Dani e o Edu São mais novos Então vamos lembrar disso aí Da Varing Exato Vamos lembrar das marcas Tudo que faliu Exatamente Ó o Davi Silva Manda um salve pra mim Um salve Vai São Paulo O João Munhoz Tá aqui com a gente Boa noite a todos TFA aos MM Eventualmente presentes Yuri Max Jogo de série B Olha rapaz Obrigado torcedor Vai deixando like Chegamos a 100 likes Daniel Pra quantos likes Eu falei 500 Falta muito ainda Falta Falta bastante pessoal Solta o like Se você está vendo Pelo Facebook Vai lá no Youtube Dá aquela moral Se inscreve Não custa nada Se está no Youtube Vai lá no Face Deixa o like Segue a gente E volta pro Youtube Porque Hoje pode até Ativar o sininho Ah hoje é dia Pra tocar no sininho Muito importante Friozinho Ai que gostoso No domingo frio A noite Tocar no sininho Nossa Delicioso Ai que gostoso Amendoim do Zeca Comeu Pura cueca Ai que gostoso Amendoim da Chiquinha Comeu Pura calcinha Ah Sefa Amendoim do Caporaline Amendoim do Caporaline Comeu As mina Fica de biquíni Ai que gostoso Oi Edu A gente estava falando Nesse momento TBT Do Marquinhos Marquinhos Que era o camisa 10 Do Havaí Jogou no Santos Foi campeão Com o Neymar Mas o Marquinhos Ele também tem Um passado tricolor Ele jogou no São Paulo Se eu não me engano Em 2004 Ele estava no time Da Libertadores Que foi eliminado Pelo Once Caldas Exatamente Também estava no confronto São Paulo e Rosário Central Que um narrador aqui Que está do nosso lado Estava no Morumbi Desde aquela época O jogo mais emocionante De minha vida Foi aquele no estádio Sensacional Estava aqui esportivamente Assistindo São Paulo E Rosário Central Como sempre Imparcial Como sempre Ah safadinho As vezes né Sempre É isso aí Charles A gente não leva A gente empurra a vida Ô louco Vai 19 horas Mais 34 minutinhos Daniel Soares Eu queria a classificação Do Campeonato Brasileiro Vou colocar na tela Aqui as artes Do nosso grande Pedrex De Lorena para o mundo Não é Pedrex Ele que Eu não posso falar De política aqui Mas já sei Em quem que ele vai votar Já sei já E já me falou aqui no PV Faz o L Não é de cano Mas Não O dele é C Vai votar no C Lá o 12 Número 12 Vamos lá Classificação no Campeonato Brasileiro Que tem o Palmeiras Nadando de braçada Primeira colocação 57 pontos Seguido pelo Internacional Do Mano Menezes 49 pontos Para o Colorado Na terceira colocação Fluminense De Diniz Com 48 Fechando o G4 Flamengo De Dorival Júnior Com 45 Na quinta colocação Vem o Corinthians Com 44 Mesma pontuação Do Atlético Paranaense Que fecha o G6 Na sétima colocação O Galo de Cuca Com 40 pontos Seguido pelo rival América Mineiro Com 39 Falando do time de Minas Cruzeiro está de volta Para a Série A É o maior de Minas Não tem jeito De fato Isso aí é fato Um abraço pro Gil O Coelho Com 39 pontos O Goiás Fazendo um belo campeonato Na nona colocação Com 37 pontos E fechando a primeira página O Fogão Glorioso Com 34 pontos Logo atrás O Santos Com também 34 O Santos não vence A quatro jogos Situação ruim Também para o RB Bragantino Massa Bruta Tem 34 pontos Na décima segunda colocação Aí sim Vem o Tricolor Paulista Na décima terceira Com 34 Fortaleza Na décima quarta colocação Vinha numa crescente Já não vence A três jogos 31 pontos Mesma pontuação Do rival Ceará Décima quinta E aí começa o perigo Primeiro fora do Z4 Coritiba Com 28 Mesma pontuação Do Leão da Ilha O Havaí O primeiro Da zona da degola Também com 28 Cuiabá O Dourado Décimo oitavo Com 27 E aí a coisa Começa a ficar feia Décima nona colocação Para o Atlético Goaniense 22 pontos E esse já está com o pé Um pé lá Juventude 20º colocado Lanterninha Com 19 pontos Muito bem Eduardo Mares Classificação do campeonato brasileiro Te surpreende de alguma forma O Palmeiras praticamente já ser o campeão brasileiro Nessa altura da competição Com tantas rodadas de antecedência? Pelo Palmeiras não Mas pelos adversários sim Surpreende de uma forma negativa Um Flamengo não conseguindo brigar ponto a ponta É ponto a ponta O Fluminense do Diniz Que talvez não vai ter tanto corpo Para levar até o final Buscar até o final E o Inter do Mano Menezes Que chega até a ser uma boa surpresa Mas também eu não acredito que vai chegar A incomodar o Palmeiras Palmeiras que vem de uma fase espetacular Com a Bel desde 2020 Desde 2020 indo muito bem nas copas E aí abrindo mão do campeonato brasileiro Agora essa temporada foi um pouco mais diferente Foi bravo, foi guerreiro Contra a equipe do Atlético Paranense E acabou caindo E perdendo a chance de ir para a terceira final seguida Faz um grande campeonato E um campeonato muito seguro De um time que não tropeça É um time que ganha em casa Contra equipes que estão próximas a ele Como Fluminense e Flamengo Ele empata Mas não compromete Porque as equipes não chegam próximas É um campeonato que o Palmeiras É muito difícil imaginar O Palmeiras perder esse campeonato Até porque o time que poderia tirar Esse campeonato do Palmeiras Está focado na Libertadores Que é o Flamengo Muito bem E na parte de baixo Você acha que o São Paulo Corre algum risco ainda De rebaixamento Ou agora que o São Paulo Saiu da Copa do Brasil Está só na final da Sula Quando terminar a decisão Independente se ganhar ou perder Vai conseguir Se concentrar no campeonato brasileiro Pelo menos para não correr risco Igual ano passado Que escapou matematicamente Só na penúltima rodada Sim Eu acho que a última vitória do São Paulo Contra o Ceará Fora de casa No último domingo Deixa o São Paulino Muito mais aliviado Que assim como hoje Era um confronto direto E o São Paulo Venceu fora de casa Olhando a tabela Do campeonato brasileiro Na parte de baixo Charles Juventude e Atlético Goiâniense Não se salvam mais É um milagre Para esses dois times Havaí Cuiabá Coritiba E Ceará Muito provavelmente Que vão brigar Por essas duas últimas vagas Eu não acredito Que o Fortaleza Do Voivoda Vai cair Porque o Fortaleza Eu acho que tem um desempenho Muito melhor que essas equipes E o São Paulo Nesse Nesse processo Vencendo os confrontos diretos Como fez na semana passada E muito provavelmente Vai fazer Vai fazer hoje Deixa o torcedor São Paulino Bem mais tranquilo Em relação a qualquer problema Com o tipo de rebaixamento Que não vai acontecer Muito bem Dezenove horas Mais trinta e nove minutinhos Muito obrigado Torcedor Pelo carinho da sua audiência Fique conosco Com a Sicuri Card Você ganha sempre Primeiro Que com um único cartão Você ganha acesso A maior rede de atendimento De saúde do Brasil Para você E toda a sua família Inclusive os seus pais E os seus sogros Segundo Que você ganha descontos Em medicamentos E tem mais Você ganha ainda acesso Ao maior clube de vantagens E benefícios do país Acesse o link Na descrição Da live Peça já o seu cartão Sicuri Card Um grande abraço Para o Ferreirinho Um grande abraço Para o Yuri Bate fundo esportivo Toda a galera Da Sicuri Card É isso Dezenove horas Mais quarenta minutos Chegou a hora De conhecermos Os destaques Individuais Mais da partida Ele é um monstro Uma referência Para a sua equipe Bate no peito E chama a responsa Conheça agora O destaque individual Do seu time Salve o Tricolor Questionado pela torcida Momentos de alto Altos e baixos Mas nessa temporada Se encontrou Vive um excelente momento Contrato que tinha vínculo Até o fim dessa temporada Renovado até dois mil e vinte e cinco Tanto que chegou o Rafinha No começo do ano Com pinta de ser titular Que nada O Igor Vinícius Deslanchou tanto Ofensivamente Com sete assistências Um dos jogadores Com mais jogos No São Paulo São quarenta e quatro Na temporada E ganhando também Muita maturidade Defensiva Igor Vinícius Quarenta e quatro jogos Quatro gols Sete assistências É o destaque Do São Paulo Edu Mares Fale sobre Igor Vinícius Lateral Que teve o seu contrato Renovado Questionado Muitas vezes Mas que mostrou O seu valor E o São Paulo Decidiu renovar O contrato do jovem Igor Vinícius Do Tricolor Ele que fica no banco hoje É, ele mostrou Todo o seu valor Muito em conta Dessa temporada De dois mil e vinte e dois Tendo as assistências Como o Daniel falou É, o Igor A exemplo do Léo São jogadores jovens Que tem muito A acrescentar A equipe do São Paulo E muito a aprender Também São jogadores que estão Em desenvolvimento Mas jogadores que mostram Que tem qualidade Tem potencial Mas o grande problema Desses jogadores Que não tem grife No São Paulo É porque a torcida Encaram o São Paulo Numa fase muito ruim Historicamente falando De poucos títulos De resultados negativamente Bem abaixo do que o torcedor São Paulino espera E aí queima jogador Isso o torcedor São Paulino sabe Tem até um histórico Com isso Mas falando do Igor Vinícius A temporada de 2022 Dele é muito boa Merecidamente ele renova Seu contrato É um jogador É um jogador Que serve como Uma válvula de escape Apoiando E no ataque Do São Paulo E assim Você tem um jogador Como o Rafinha Que é um cara experiente Já tem uma certa idade E defende bem Mas não tem Tanto vigor físico Para atacar E você tem um cara Mais novo E cheio de vigor Que é o Igor Vinícius Eu acho que Nesse lado do São Paulo Direito O São Paulo consegue Ter um equilíbrio Um pouco melhor O Igor Vinícius Vai brigar com o Rafinha Nessa vaga Para Córdoba Que é essa final Da Sul-Americana E eu acho que tem O ponto a seu a favor O ataque Que é um jogador Que apoia muito bem E tem um vigor físico Muito pronto É isso Muito bem 19 horas e 43 minutinhos Do destaque individual Do São Paulo São Paulo E agora No batifundo esportivo A maior rádio online Do Brasil Vamos conhecer O destaque individual Do Havaí Centro Avanti 24 anos Nascido em 9 de janeiro De 1998 1,75 Camisa número 77 Estamos falando de Guilherme Pissoli Lei do ex Revelado pelo Tricolor Paulista Nas categorias de base O atacante foi artilheiro De diversas competições Além de conquistar títulos Sendo assim Chamando a atenção Do time principal No ano de 2017 Foi promovido Ao profissional Por conta das lesões No clube E foi ganhando Oportunidades Em 2018 Assinou um pré-contrato Com o Atlético Paranaense Porém Pissoli não teve oportunidades E já foi deixando o clube Teve passagem também Pelo Fernando De La Mora No Paraguai Sequer jogou Ficou lá por um curto espaço De tempo Para retornar ao Atlético Paranaense Também emprestado Ao Cruzeiro Na temporada passada Disputando a Série B Com o clube Com a Raposa E neste ano Novamente Disputando o campeonato estadual Com o Atlético Paranaense Mas No Havaí Que Pissoli Vive o melhor momento De sua carreira Os artilheiros Do campeonato brasileiro Na temporada Trinta jogos Treze gols E uma assistência Pissoli Olha a lei do ex aí O destaque Do Leão da Ilha Isso Pissoli Atacante Ele não erra pênalti não Eduardo Mares É Ele tem uma boa média De pênalti Desses treze gols Muitos foram de pênalti O Pissoli É exemplo do Pedro Raul São gratas surpresas Que o campeonato brasileiro Vai mostrando pra gente Jogadores novos Que não tem tanta grife E estão sendo eficientes Nos seus clubes Mesmo não tendo Tanto poderio É isso Dezenove horas Mais quarenta e cinco minutinhos Tá chegando a hora Torcedor do São Paulo Tá chegando a hora Torcedor do Havaí Deixe o seu like E se inscreva no canal Robert Garcia Chegou aqui Salve BFE Valeu Robert Meu chará Que sou Charles Robert O Gustavo Manfio Boa transmissão a todos Valeu Manfio Ele que faz parte do time Do Batefundo Esportivo Muito obrigado Galera que tá Com a gente No Facebook O Marcos Fábio Ô Marcos Fábio Meu brother Valeu Marcos Tamo junto e misturado Ele coloca aqui Bolsonaro dois mil e vinte e dois Tá se manifestando aqui Politicamente é livre né Quem quiser comentar aí Pode comentar também O seu candidato Não tem problema nenhum Pode falar o que quiser Na nossa live aí Tá bom O Reginaldo da Silva Obrigado É o Gil Bronsos aqui Colocou também Bolsonaro dois mil e vinte e dois O Gil Grande abraço Pro Gil Bronsos Meu brother É e o pessoal aqui também Lula 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 Tem de tudo aqui Tem Lula Tem Bolsonaro Tem de tudo Não pode deixar de votar né Daniel Tem que exercer o voto lá E tem que escolher um Não tem jeito né Eu tenho meu voto desde dois mil e dez Esse ano não tá Marina Ah não tá Entendo Eu vou votar no Ei Ei Mael Ei 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 Mael Um democrata cristão Lembra dele? Eu votaria sabe quem? Abel Ferreira Você votaria no Abel? Abel Eu votaria Rogério Senne Para presidente do Brasil Ah esqueci de Aqui as palmas Dezenove horas mais quarenta e sete minutinhos Torcedor muito obrigado pelo carinho da sua audiência O Jailton Rodrigues diz aqui jogão Jogão vai ser jogão São Paulo e Havaí Ah o Romeu tá com a gente O Edson de Deus A Júlio Oliveira Val Ferreira O Douglas Lima O Paulo Pereira O Gerson Lourenço O Robson Castro Obrigado Everton Luiz de Lima Todo mundo participando Interagindo conosco E é o seguinte hein Você que tá no Youtube Senta o dedo no like É se inscreve no canal aí Não paga nada É de graça O Gustavo Teodoro Colocou aqui Lula 13 Ele tá aqui ó Gustavo Teodoro Lá de São Sebastião do Paraíso O Robert Garcia Fora leco Sem caneco O Luca Fala nisso Daniel Esse negócio da reeleição Do São Paulo hein rapaz Mudança do estatuto São Paulo nunca teve Negócio de reeleição Aí agora o Júlio Casares Foi lá e teve votação É isso? Exatamente Sócios do São Paulo Aprovaram a mudança No estatuto Que permite reeleição Do presidente Com isso Júlio Casares Que é a bola da vez Do tricolor paulista Entre aspas Ganha um Um benefício né E aí Perto de um título De Copa Sul-Americana Semifinal Um ano Podemos que falar Acima das expectativas O Júlio Casares Ganha um Um benefício grande aí Mas nessa semana Os sócios do São Paulo Aprovaram essa mudança Se faz bem Minha opinião Não sei Charles Eduardo Marius O que o senhor acha disso A mudança de estatuto Do São Paulo Futebol Clube Aprovando a possível reeleição Aí do seu presidente É um incentivo ao monopólio né Charles É o novo Eurico Miranda Do futebol brasileiro O Júlio Casares Podemos dizer assim Eu acho que é um novo Eurico Miranda Mais amigável E menos polêmico né Eu acho que muito mais político né Que é um cara que fala bem Que se expressa bem Talvez as decisões Não sejam tão boas né Eu acho que o torcedor de São Paulino Pode falar até melhor do que eu Eu sou contra Eu acho que você Acho que dentro da política do futebol Tem que ter ciclos E os ciclos tem que ser respeitados Dentro dessas regras né Concordo com você Inclusive na eleição do Brasil também Sou contra a reeleição Eu acho que tem que mudar Né Senão o cara acomoda Lá Ah vou ficar oito anos Então eu sou a favor de acabar Esse trem de reeleição aí Mas se tem né E o São Paulo agora mudou Então eu quero ouvir você Torcedor com a gente O Lucas Matheus Vamos Lula Meu voto é no companheiro Lula É tá aí O Júlio Casares Fanfarrão Diz o Robert Garcia Obrigado torcedor Valeu Munhoz TFA é Tripsley Fraternal Abraço Obrigado meu querido Obrigado pelo carinho da audiência Charles Oi Comeram bolo essa semana Quem? Caleri e André Anderson Ambos fizeram aniversário Nesta semana Atacante e meia Ganharam festa No CT da Barra Fone Então a semana foi de folga Teve ovada não? Aí Não O ovada não teve não Caleri Com o pessoal não tinha aquele negócio de jogar ovo Jogar farinha Ninguém faz aniversário Até o Roger Guedes Uma vez cobrava Precisar Justamente esse exemplo Acho que é o caso Do Roger Guedes Que nem era aniversário dele É o mais engraçado Caleri completou 29 anos E o André Anderson Mais novo Fez 23 Esse que chegou E não chegou No São Paulo A Lidiane chegou Viu Ela sempre ouvinte Na alta aqui da gente Oiê Boa noite Seus Ô louco Ela colocou C-O-O-L Ô louco Que isso Essa aí Se não fez A galera que não fez física Acho que não tá muito enterada Cheguei Nessa bagaça O que que é cool Eduardo Mares É uma pessoa descolada É uma pessoa legal Eu não sabia É verdade Ah então Aprendi na escola do Gil Muito bem Adriano Amaral Os dois gostam de pinga 51 Ele colocou aqui O Sebastião Qual é mais fácil provar A inocência do Lula Ou o Mundial do Palmeiras Eduardo Mares É uma pergunta muito difícil Viu Charles Ambas muito questionáveis Ai 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 É isso 19 horas mais 51 minutinhos Daniel Soares Me dá mais um destaque Do São Paulo Aí pro jogo de hoje O São Paulo Chega para a partida de hoje Tentando confirmar Sua força no Morumbi Mas Na temporada O Tricolor Paulista É a equipe que mais Empatou com sobras No campeonato brasileiro Expectativa Passou O mascote do São Paulo Jogando camisa Uma festa muito grande Neste momento Os jogadores do São Paulo Subindo Para o banco de reservas Os jogadores Que estarão no banco Então O técnico Rogério Sene Aqui hoje No Morumbi Buscando fazer Um teste final A esperança Do título Na temporada Fica para o próximo sábado Em Córdoba Na Argentina O São Paulo Joga a sua vida A temporada pode ser excelente Como diz o Edu Mas Se não conquistar o título Hoje essa partida Já pode ser fundamental Pensando na sequência Do Brasileirão Muito bem 19 horas mais 52 minutinhos Galera Chegando na audiência O Adriano Amaral Muito obrigado Valeu Adriano Galera no Youtube No Facebook Betis Go A sua nova casa de apostas Link na descrição Vamos dobrar o seu primeiro depósito Entre 50 e 200 reais É isso Dá tempo Faça o seu cadastro Tudo minúsculo lá Se inscreva no nosso canal Em nome também de Timeland Amaral Loja de Relógios Do Brasil Valeu torcedor E continue deixando o like Se inscrevendo no canal Oi Um jogador do Havaí Foi para o aquecimento Bem próximo da torcida ali E a torcida não gostou O peruano Paolo Guerreiro Jogou no Corinthians Tem um bom retrospecto Contra o São Paulo Prometeu que só jogava No Corinthians Foi pro Flamengo Inter E agora está no time Catarinense Muito bem 19 horas e 53 minutinhos Ponto final No nosso pré-jogo Porque as equipes vão subir Ao gramado A bola vai rolar No Morumbi Bate fundo esportivo Água na boca Pizzaria e Esfixaria A melhor da região Barueria, Alfaville E Santana de Parnaíba Peça pelo WhatsApp 11 992701913 11 992701913 Pizzaria e Esfixaria Água na boca Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Timeland Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse Timeland.com.br E conheça A loja de relógios Mais completa Do Brasil É isso Equipes entrando No gramado E agora Eu Charles Robert Alegria do Esporte Daniel me chama Daniel Soz Chama o Castiga Que eu tenho uma vinheta Para mim aqui Castiga Castiga Charles Robert E agora Para toda a nação Tricolor Abrindo o som Ambiente Do Morumbi Para toda a torcida Tricolor Espalhada pelo universo Inteiro Na voz de Daniel Soares Vem aí O tricampeão da Libertadores Tricampeão do mundo E na final da Sul-Americana Buscando o bicampeonato Na próxima semana Vem aí São Paulo São Paulo O tricolor paulista Escalado no 4-4-2 No gol 1-1-1 Felipe Alves Costa, Leo e Reinaldo, Pablo Maia Nestor, Alisson, Patrick Luciano e Toca Toca no Caleri E agora as 19 horas mais 56 minutinhos Vamos escalar o Leão da Ilha O time do Gustavo Kirten O Leão vem aí, o Azulão vem aí A equipe de Lisca buscando sair da zona de abaixamento, escalado no gol 83 Gladson, na lateral direita 13 Kevin, a dupla de zaga 26, Bressão, Capitão 4, Rafael Vaz Na lateral esquerda 72 Tales A dupla de volantes 48, 8, Matheus Sarará, 8, Bruno Silva Mais à frente 21, Jean Pierre Pelo lado direito do ataque 90, William Potker Do lado esquerdo 25, Nathanael E na frente o artilheiro 77, Bisoli Repeteco do Leão Gledson, Kevin, Bressão, Rafael Vaz e Tales Matheus Sarará, Bruno Silva e Jean Pierre William Potker, Nathanael E Bisoli Vamos conhecer agora Aquele que quando erra sua mãe é sempre lembrada Mas quando acerta não faz mais que a sua obrigação O Homem do Arbito É ele Direto do Rio de Janeiro Bruno Arleu de Araújo 39 anos Seus assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Rosa de Oliveira Quarto árbitro Thiago Luiz Escaracate Escarascate de São Paulo e o VAR Rodrigo Nunes de Sá O Bruno Arleu de Araújo apitou 29 jogos na temporada sendo 16 no Campeonato Brasileiro É isso Eduardo Mares Vamos começar pela arbitragem Bruno Arleu de Araújo Árbitro do Rio de Janeiro Você gosta? Gosto Ele é um árbitro FIFA Charles Ele até tem algumas polêmicas com técnicos Ele foi quase processado pelo Abel Ferreira numa discussão numa expulsão do Patrick de Paula há duas temporadas atrás Então assim O Rogério Senna gosta muito de falar com a arbitragem O Lisca também Pode ter uma faísca por aí com o árbitro de hoje É isso E o jogo Eduardo Mares O que o torcedor do São Paulo e do Havaí pode esperar? Um jogo aberto O Havaí travando mais o jogo O que você espera, Edu? O Havaí travando um pouco mais o jogo Como os jogadores do Havaí falaram e o Daniel destacou Hoje um empate para o Havaí é excelente É um grande resultado para uma equipe que briga contra o rebaixamento está nela está nessa zona da confusão como diz o Vanderlei Luxemburgo Para o São Paulo importantíssimo os três pontos para cada vez mais fazer esses 45 pontos e se livrar da zona de rebaixamento para ir para a Argentina em paz, Charles e com moral É isso Você ligado no Bate Fundo Esportivo aqui bate forte coração porque futebol é emoção Campeonato Brasileiro as equipes no gramado muito obrigado torcedora Ô Daniel e o número de torcedores aí no Morumbi hoje hein? Tinham vendido quanto antes? Vai lotar? Não vai? Como que tá? Parcial até amanhã deste domingo 33.500 ingressos foram vendidos muita festa na chegada do ônibus da equipe e a expectativa é de 40 mil torcedores até pelo fato de ser a despedida último jogo do São Paulo antes de embarcar para a Córdoba muitos torcedores não tem as condições de ir para a Argentina então hoje é uma prova de apoio de incentivo para a equipe vencer vencer bem e com moral para a Argentina então o torcedor de São Paulo numa noite fria em São Paulo vem até o Morumbi casa cheia o São Paulo que tem tudo para fechar o ano com sua melhor média de público da história do Morumbi Charles Muito bem torcedor se inscreva no nosso canal e deixa o like muito obrigado torcedor vai se inscrevendo deixando o like participe conosco muito obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência siga conosco em nome de Timeland a maior loja de relógios do Brasil pode mandar áudio pode mandar piques pode mandar estrelas São Paulo e Havaí Eduardo Mares é possível jogadores do São Paulo se concentrarem no jogo de hoje nas divididas vai entrar para valer sabendo que sábado tem a final da Copa Sul-Americana olha Charles apesar de ser difícil tem que concentrar sim acho que talvez o grande trabalho do Rogério durante essa semana foi deixar os jogadores 100% concentrados no jogo de hoje que é muito importante para se livrar contra o rebaixamento é isso torcedor os direitos de imagem são do Premiere então nós vamos colocar a imagem aqui na cabine para você então já vou virar a câmera daqui a pouquinho ali vou preparar o início do jogo Bruno Arleu de Araújo deve respeitar o minuto de silêncio aí Dani exatamente por conta das vítimas da Covid-19 a pandemia que está perto do fim mas ainda não acabou no Brasil em todo o mundo um minuto de silêncio o árbitro carioca apontou aqui no Morumbi a pita Bruno Arleu de Araújo a bola está rolando no Morumbi os times estão alinhados a bola no centro do gramado o homem do árbitro já conferiu tudo e a pita e a pita bola recuada e a torcida do São Paulo já fazendo barulho cantando o hino do tricolor no estádio Cícero Pompeu de Toledo o Morumbi vem comigo torcedor deixa o like se inscreva no canal sai jogando São Paulo com o goleiro Felipe Alves Felipe Alves sai jogando com tranquilidade tem espaço para jogar ele prefere o passe do lado sai jogando ali o goleiro do São Paulo do lado esquerdo e a bola acaba saindo pela linha lateral em arremesso para o time do Havaí pelo lado direito obrigado torcedor vai deixando o like se inscrevendo no canal arremesso para o time havaiano bola no campo de ataque busca a jogada com o Bissone chega travando tudo Reinaldo manda a bola para fora a bola acaba saindo é só arremesso manual mais um aí para o time do Havaí que vem para o ataque tenta a jogada do lado direito corta a marcação tricolor a bola sai é arremesso manual mais um para o Havaí começa o jogo no campo de ataque o time do Gustavo que tem o time do Guga torcedor é isso arremesso lateral pelo lado direito vem Kevin Kevin vem Kevin vem agora você já vai ter a nossa imagem na cabine que beleza e o Ricardo Leite está parecendo de forgado ali o Ricardo Leite viu vem o Havaí bola dentro da área corta Léo para o São Paulo sai jogando pelo lado esquerdo bola para Reinaldo olha para o campo por um ataque tem o Patrick e por ali também bola no Luciano opa houve a falta árbitro da vantagem na sequência falta no Caleri ele marca a primeira ele deu a primeira falta né o Daniel Soares exatamente primeira falta no Rodrigo Nestor ele ia dando a vantagem mas aí o Caleri também foi derrubado então a lei da vantagem não foi aplicada a falta para o tricolor no campo defensivo é isso falta marcar dá um oi lá Dani dá um oi ali do som da imagem lá o torcedor está vendo a gente em casa é isso muito obrigado do torcedor ah Léo Pelé domina pelo lado esquerdo soltou para Reinaldo na ponta Reinaldo passou Patrick bolão para Nestor entrada da área fez o rodopio largou para Patrick por dentro bola no Maia o juiz atrapalhou Pablo Maga está tudo valendo Reinaldo abriu na ponta Patrick o Pantera rolou para Nestor no fundo tentou a caneta corta a marcação chegou o São Paulo e o Bruno Arleu de Araújo atrapalhou tudo Daniel ele quer jogar uma troca de passes do São Paulo tentando acelerar o passe pelo lado esquerdo Patrick chegou a linha de fundo tocou para o Nestor travado Bressan mandou para a lateral latereio vem aí vem Reinaldo vai jogar a bola dentro da grande área do Havaí preparou movimentou jogou na direção do Caleri brigou ela vai sobrar no Maga disputa a bola sobra para o time do Havaí sair jogando pelo lado direito bola no Kevin ajeito perna direita lançou na frente para o Bissoli trava Reinaldo chega travando tudo manda a bola para a linha lateral é arremesso para o time do Havaí já cobrado tem pressa sai jogando com Bressan Bressan domina recua a bola para o goleiro Gledson Gledson dá um bico na bola manda a bola no círculo central recupera o Tricolor bola do lado direito para Alisson mega direita tem Rafinha na ponta soltou para Rafinha ele prefere de primeira recuar no Pablo Maia Maia Nestor Nestor a Maia ele larga a bola no círculo central olha quem está por ali Diego Costa recuou o passe mais atrás agora soltou para Léo adiantou bolão para Reinaldo vem cruzamento corta a marcação do primeiro está no pé direito que não é o bom preferiu por dentro Patrick pedalou levou corta Kevin recua por dentro sai tocando a bola com Bruno Silva o time azul do Havaí bola na direita acelerou tentou passar por Reinaldo carrinho na bola ganhou Reinaldo a torcida gosta e agora fica com o lateral o time São Paulino é o jogo começa quente disputado no estádio do Morumbi deixa o like se inscreva no canal seja membro do Batifundo Esportivo valeu Paola Bastos chegou por ali valeu Paola obrigado chegou por aqui o Rodrigo Macedo boa noite São Paulo é favorito na casa em Tamandaré Pelotas Rio Grande do Sul valeu Adriano João Antônio Neto vem São Paulo Alisson domina na ponta direita lateral do campo passou pela marcação do primeiro que é o Tarnes rolou por dentro ela chegou obrigou Nestor tira a marcação passei errado no pé do Rafinha que recupera para o São Paulo trabalhou por dentro Diego Costa entregou a Luciano Luciano para Léo São Paulo com a sua terceira camisa mega esquerda Léo caprichou no passe soltou o Reinaldo tem mais adiantado o Patrick a bola é nele girou por dentro devolveu a Reinaldo dá para cruzar na área Reinaldo tentou o passe por dentro pegou na marcação tira de qualquer maneira por Alibressan sai jogando para a Bahia ela chega no Bissone faz o passe no vazio para ninguém tocou para quem o Daniel Soares Bissone recebeu de costa tentando ligar o contra-ataque achou que o Kevin estava ali no corredor mas não o Reinaldo só protegeu deixou sair para a lateral São Paulo com a posse de bola São Paulo com a pode vacilou demais Rafinha roubou o time do Havaí Natanael ponta esquerda bico da grande área pé direito inverteu boa bola Bruno Silva não dominou se ele domina ficaria na cara do gol Daniel Soares exatamente num erro Natanael arrancou com a posse de bola fez o break buscando o Bruno Silva tinha até chance de chegar finalizando foi dominar errou a bola saiu pela lateral mas a posse de bola ainda é do Leão é isso torcedor muito obrigado deixa o like se inscreva no canal sai jogando o time do Leão pelo lado esquerdo a bola chega no zagueiro Rafael Vaz ele larga a bola do lado esquerdo trabalhou com Thales Thales faz o lançamento a frente para Natanael por ali Jean-Pierre falta ele comeu o árbitro deu uma falta em cima do Natanael Natanael recebeu de costas tentando virar veio capitão do São Paulo e fez a falta falta em cima do camisa número 25 do Leão da Ilha muito bem torcedor em nome de Bet X Go a sua nova casa de apostas deixa o like se inscreva no canal falta perigosa para o time do Havaí pela meiga esquerda torcida do São Paulo empurrando o time a do Havaí quantas pessoas tem lá do Havaí dá para contar daqui aumentou eu tinha feito uma conta aqui na minha cabeça com base na minha cabeça tinha uns 40 acho que tem uns 60 torcedoras todo mundo juntinho por causa do frio juntinho é gostoso um domingão desse juntinho é mais gostoso levantamento na área Felipe Alves soca tira a bola da grande área ela fica ainda na meia direita para o time do Havaí domina Bruno Silva por dentro ele tem espaço olhou mais do lado esquerdo o Matheus Sarará agora sim a bola chega no Matheus Sarará acelerou o passe na canhota busca jogada William Potker também por ali ele prefere inverter o passe no Bruno Silva recuou para o Bressan de primeira na fogueira agora ele clareia tudo solta a bola do lado direito para o time do Havaí sair jogando no seu campo de defesa com o Rafael Vaz preparou calibrou perna esquerda ótima inversão do lado esquerdo ainda na linha defensiva o time do Havaí com o Tales Tales domina empurrou na ponta corta a defesa do São Paulo vacilou Alisson perdeu recupera o time do Havaí bola no Jean-Pierre por dentro no Bruno Silva rodopiou largou na direita boa bola Bressan se manda o zagueiro na ponta tem Kevin bola para ele de primeira no meio boa bola Jean-Pierre devolveu a Kevin largou Bruno Silva por elevação fez o passe lado esquerdo no Tales perna direita jogou na grande área Felipe Alves encaixa firme é dele o Havaí trocou bem a bola saiu virando o jogo do lado direito para o lado esquerdo o lateral cruzou na área buscando o Pissoli saiu muito bem o Felipe Alves camisa número um fica com ela o goleiro tricolor transmissão com diversão e formação é nosso objetivo tempo e placar no bate-fundo esportivo sete minutos e cinquenta do primeiro tempo no Morumbi campeonato brasileiro São Paulo zero Havaí também zero e vem São Paulo Alisson dentro da área caprichou cruzou rasteiro afasta a defesa do Havaí e teve caneta do jogador do Havaí Felipe Alves foi ou não foi meu Deus do céu a música da canetinha mereceu caneta azul azul caneta ai ai giramos o placar zero a zero no plantão esportivo Dani mais cedo pela Nations League atual campeã do mundo foi derrotada a França perdeu para a Dinamarca por 2 a 0 plantão esportivo bate-fundo esportivo desce o São Paulo extrema direita Alisson levou para o fundo caprichou levantou no Patrick ajeitou para o Caler e chega a Bressan antecipa porta de perna direita balão subiu desceu sobrou Diego Costa para Rodrigo Nestor por dentro perdeu jogado Nestor e recupera posse de bola o time do Havaí o time do Havaí parece mais o Cruzeiro jogando com short branco e a camisa azul Bruno Silva pelo corredor central campo de ataque com espaço arma jogada do Havaí lado direito bom a bola trabalhou por dentro Jean-Pierre Bruno Silva toca de lado trabalhou com Sarará levantou na área corta a defesa Edu Mares e o jogo 0 a 0 quase 10 do primeiro tempo é jogo bem pegado Charles o Havaí equivale ao São Paulo está bem bem parecido as duas equipes com a diferença o São Paulo está conseguindo jogar bem pelas laterais acho que vai apostar pelo lado direito e aí jogar em cima do Tales que é um lateral que o Havaí joga pouco está sendo titular hoje vem São Paulo o Nestor recebeu ajeitou para o Alisson corta Jean-Pierre e já liga o contra-ataque para o Nathanael ele é veloz domina pela beira esquerda no campo mano a mano com a marcação do Pablo Maga se mandou Tales pela ponta pediu no corredor preferiu segurar Nathanael meteu um 3 dedo do outro lado no Bressan de primeira faz o passe a Kevin recebeu Kevin de cabeça adiantou demais mas deu certo Bruno Silva domina por dentro tem pedindo bola o Sarará domina Mateus Sarará faz o Rodopio trabalha mais atrás com Rafael Vaz Rafael Vaz entrega a bola para Tales na beira esquerda do campo ele tem Nathanael ele viu soltou Nathanael devolveu a bola no Tales trabalhou com Jean-Pierre vai tocando a bola de pé em pé como diria Bruno Coimbra o time do Havaí Bressan por dentro Sarará por elevação o passe no ataque nas costas do Reinaldo que vai fazer a proteção e finta o jogador do Havaí com categoria o Tiririca o Reinaldo do Morumbi faz o passe a Pablo Maedo ia concluir alguma coisa ou terminou? sim, concluí o São Paulo consegue ter mais facilidade de jogar pelas laterais é um time mais rápido do que o time do Havaí aposta mais pelo lado direito porque o Tales que é o lateral do Havaí no lado direito aqui é um jogador que a primeira vez está sendo titular jogou só três vezes sem uma reserva São Paulo pode apostar nessa falta de experiência do jogador do Havaí e vem São Paulo lado esquerdo o Patrick cruzou na área Gladson encaixa firme o camisa 83 do Leão Daniel como lateral o Patrick recebeu na extrema esquerda cruzou com a canhota nas mãos do goleiro Gladson que substituiu o Vladimir ainda lesionado desce o Havaí pelo lado direito tenta a jogada falta coro comeu o árbitro deu falta do lado direito do gramado falta do Reinaldo que não gostou reclama muito o lateral esquerdo do São Paulo falta em cima do número 48 Sarará exatamente uma falta o Matheus Sarará se deslocou para o lado direito do Havaí uma falta ali mas o Reinaldo reclama mas foi muito falta do lateral do São Paulo tem uma música Sarará criou não tem? o pessoal canta no The Voice essa música Time Land é uma loja de relógios do Brasil acesse o site timeland.com.br ou vá até o shopping Bourbon sai jogando o tricolor do Morumbi 12 minutos de jogo no primeiro tempo campeonato brasileiro 0x0 Diego Costa domina pela zaga central tem Léo ao seu lado solta a bola para Léo marcando bem o time do Havaí nenhuma chance clara de gol até agora do Morumbi gelado Diego Costa abre o passe solta na direita para o Rafinha Rafinha a Alisson Alisson de primeira para a Rafinha O Dani tem alguma informação se o Hugo Vinicius está sentindo alguma coisa ou só opção do Rogério opção do Rogério pensando até talvez no estilo de jogo contra o Atlético contra o Dependente do Vale já sim vem São Paulo Reinaldo cruzou na grande área Luciano tentou de letra Gladysson encaixa firme o goleiro do time do Havaí mais uma chegada do São Paulo pelo lado esquerdo Reinaldo cruzou Luciano tentou desviar com estilo de calcanhar mas a bola saiu fácil para a defesa do goleiro do Havaí prosseguindo sobre Igor Vinicius o Rogério pode estar pensando no Rafinha justamente pelo lado esquerdo do ataque do Del Valle então o Rafinha pode ser uma opção mais defensiva já que o Igor Vinicius tem um grande ímpeto ofensivo e deixa um pouco a desejar a marcação ao contrário do Rafinha é isso a BetXGol está te dando 100% de gol no seu primeiro deposto entre 50 e 200 reais seu dinheiro em dobro Reinaldo cruzou na área tira acesse o link na descrição desta live faça o seu cadastro e ganhe dinheiro BetXGol a sua nova casa de apostas tenta descer o Havaí o Jean-Pierre tomou um carrinho ali do Rafinha a torcida gostou a torcida vibrou muito no desarme desarmando o Jean-Pierre se ele escapa seria um bom contra-ataque para a equipe visitante Charles e aproveitando falando que o Daniel falou também do Rafinha além de um jogador que é mais experiente defensivamente a melhor a gente também pode ir pela linha de raciocínio que o Rafinha pode ser um terceiro zagueiro e liberar mais espaço para o Reinaldo que é um cara que apoia muito bem hoje talvez a gente pode ver no jogo de hoje esse teste um Reinaldo um pouco mais livre e um Rafinha um pouco mais cadenciado fazendo uma de terceiro zagueiro muito bem você prefere o São Paulo nessa linha de quatro ou com os três zagueiros dando liberdade no caso Igor Vinícius e Reinaldo seriam os alas eu prefiro os dois zagueiros de ofício que é o Diego e o Léo e os jogadores e os laterais Rafinha e Reinaldo eu acho que essa formação com três zagueiros é muito mais durante o jogo não há necessidade é isso Lidiane muito obrigado valeu Robert Garcia galera participando deixando o like 176 para 500 quanto falta hein 76 24 324 acho que é isso 324 likes deixa o like vem São Paulo Alisson pela beira direita dominou trouxe para a perna esquerda caprichou calibrou levantou afasta de cabeça o Rafael Vaz tira da grande área Caleri e Luciano estavam na cozinha cruzamento do Alisson pelo lado direito recebeu bem ergueu a cabeça ela tinha destino o cupuruto do Caleri já estava pronto para finalizar afastou o Rafael Vaz experiente lateral para o tricolor Reinaldo lá dentro Bressan de cabeça contra o patrimônio corta a defesa insiste o São Paulo corredor central Rafinha faz o passe na diagonal para o Diego Diego Costa faz o rodopio devolve a bola Rafinha bem posicionado as linhas do time do Havaí do Lisca o Lisca foi para o Santo não entendi nada só tão rápido lançamento para o Luciano ajeitou no peito está faltando o Luciano no jogo driblou o primeiro passou pelo segundo rolou para o Maiga é do jeito que ele gosta fez a inversão nas costas do Reinaldo pode dar passe nas costas do companheiro Daniel Soares o Reinaldo ainda falou mostrou para ele como faz mas depois aplaudiu a iniciativa do volante do São Paulo lateral São Paulo sobe as linhas o Havaí tenta sair jogando quase 16 no Morumbi é isso com menos de 2 reais e 70 centavos por dia você tem acesso a um programa de saúde é para você e toda a tua família proteja quem você ama descubra Sicuricade o link está na descrição sai jogando o time do Havaí em bola com o Potker passou pela marcação do primeiro trava Léo na bola não deu falta o árbitro deu falta do Léo nesse lance agora e o jogador do Havaí agride o jogador do São Paulo Daniel Soares exatamente pode pintar o cartão amarelo para o jogador do Leão num lance curioso que eu não vi falta não e o Bruno Silva reclamou acho que vai levar cartão sim o árbitro deu a falta que não existiu e o Bruno Silva tentou cobrar rápido só que o jogador do São Paulo chegou travando mas o Bruno Silva foi lá e deu uma rasteira se eu não me engano ali no Pablo Maia ou no Rodrigo Nestor cartão amarelo para o jogador do Havaí e agora uma baita confusão no gramado e fora o jogador do Havaí chegou junto ali com o defensor do São Paulo e aí o banco do São Paulo levantou e se revoltou com bandeirinha agora os dois bancos vão lá uma baita confusão o Gledson e o Felipe Alves saem dos seus gols o árbitro não tinha necessidade de ele perder o controle num jogo tranquilo num lance assim porque ele deu a falta num lance que não existiu a falta aplicou o cartão amarelo e aí o jogo não recomeçou dando uma grande confusão ali próximo aos bancos de reservas é agora o Edu Mares o jogo estava tranquilo não tinha nenhuma entrada forte mas agora o Bruno Silva deu uma entrada mesmo violenta ali no jogador do São Paulo tomou amarelo e pode ser que o VAR venha chamar o árbitro para fazer algum tipo de revisão do lance porque depois da jogada o jogador do São Paulo caiu ali e parece que machucou feio ali o atleta do São Paulo com a entrada do Bruno Silva é desnecessária a entrada do Bruno Silva o jogo já estava parado o árbitro já tinha marcada a falta Bruno Silva é um jogador experiente não precisava fazer isso tomou o cartão amarelo se eu não me engano Dani pelo que eu vi ali na confusão o Diego Costa empurrou alguém provavelmente é uma coisa para o VAR ali né ah o Bruno Silva deu um tapinha na cara do Caleri ah o Bruno Silva depois de ter tomado o cartão amarelo ele foi lá e deu um tapa ainda no jogador do São Paulo no Caleri o Bressan também estava ali no meio da confusão o Bressan até ameaçou capitão Bressan pegar no pescoço do Caleri ali é um lance também para amarelo tanto que o o Pablo Maia questiona leva cartão o Rodrigo Nestor leva o cartão amarelo também por reclamação e o Bruno Silva estava pendurado num lance infantil ele leva o cartão amarelo até o risco de levar um cartão vermelho ele estava pendurado fica de fora na próxima partida contra o Atlético Goianiense no próximo sábado na ressacada mas como você destacou Charles perdeu o controle num lance besta se ele não dá falta no Léo todo Léo Pelé que não aconteceu o jogo estaria normal mas uma atitude do Bruno Silva e do Bressan olha o VAR pode até agir ele meteu o dedo no olho do Caleri meteu o dedo na cara e acertou o olho do Caleri Eduardo Mares ele acabou de tomar cartão amarelo você acha que é lance para o VAR chamar eu acho que é lance para o VAR chamar sim viu Charles vamos ver se o VAR vai respeitar a decisão de campo e vai ficar por isso mesmo o cartão amarelo para o Bruno Silva e para o Rodrigo Nestor mas eu se eu fosse o VAR eu chamaria é isso você torcedor ligado no Bate Fundo Esportivo chega de sofrer na hora de marcar consultas e exames conheça a Securicard a maior plataforma multibenefício do Brasil o link está na descrição da live Bate Fundo Esportivo pelo jeito o VAR não vai interferir no campo não nessa parte né Dani exatamente o Bruno ele até colocou o dedo no ouvido com sinal que está escutando a decisão mas eu acho que vai prevalecer o que ele decidiu em campo é isso você ligado conosco vem o Havaí lançamento para o William Potker na ponta direita foi no fundo chutou em cima do Reinaldo e consegue um escanteio para o Leão escanteio escapada do Leão pelo lado direito o William Potker recebeu na linha de fundo tentou o cruzamento Reinaldo afastou para o escanteio escanteio Jean-Pierre na bola escanteio Jean-Pierre ex-jogador do Grêmio William Potker lá dentro Bressan Rafael Vaz preocupado o goleiro do São Paulo o goleiro Felipe Alves que tomou a posição do Jandrei é o titular do gol do São Paulo o goleiro Felipe levantamento na área corta de cabeça defesa no perde ganha ela volta Jean-Pierre impedido estava na banheira marcou bandeira levantou um instrumento na volta do Jean-Pierre ficou dormindo ali na banheira posição irregular para o meia da equipe do Havaí é isso você ligado conosco Eduardo Mares e o jogo é do 0x0 os goleiros até agora não tiveram nenhum trabalho não trabalharam muito o jogo está muito pelas laterais tanto o lado direito quanto o lado esquerdo principalmente o São Paulo atacando um pouco mais mas com muita dificuldade de penetrar pelo meio de campo tanto é que você ainda não falou o nome do Caleri nem do Luciano em ações de jogo eu ia te perguntar se o Luciano está jogando o Luciano e o Caleri estão jogando? é duro eles ainda não tiveram chances participativas de gol né Charles e o que acaba que o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia se defendem muito bem até aqui mas tem muita dificuldade para criar e deixar os jogadores do São Paulo de frente em condição de jogo no YouTube a bola é do São Paulo arremesso manual conosco aqui o Robert Garcia pode expulsar o primeiro do Havaí não passa pano juiz não expulsou a Paola Bastos vermelho nele juiz fraco imagina se tivesse áudio no chat diz aqui o Robert Garcia isso é legal né o Sérgio Bonfala e Diane abraço a você começa aquele flerte na audiência Adriano Amaral está com a gente todo mundo ligado deixando o like se inscrevendo no canal em nome de BetX Globo a sua nova casa de apostas em São Paulo Leo domina trabalha na zaga central para Diego Diego domina com a canhota com a direita larga para Rafinha Rafinha empurra o passe mais adiante bola para Alisson ela explode na marcação ali do Nathanael voltou para Pablo Maga Pablo Maga e o Gabriel Neves e depois o Dani fala infelizmente machucou né acho que não joga mais esse ano o bigode do São Paulo né Dani exatamente Gabriel Neves teve uma lesão tinha até uma expectativa dele voltar ainda na semifinal na Copa Sul-Americana não aconteceu teve que passar por operação fora da temporada do Uruguai Caleri cruzou na área passa por todo mundo vai do outro lado a Reinaldo Reinaldo domina na contramão para cima da marcação do Willian soltou por dentro Patrick de calcanhar para Luciano Luciano a Reinaldo Caleri pede o cruzamento no Nestor Caleri na área e o cruzamento pegou na marcação o escanteio até que enfim pelo menos o escanteio no jogo escanteio terceiro do jogo segundo para o São Paulo pelo lado esquerdo São Paulo tentou trocar acelerar a troca de passes escanteio Reinaldo na bola Léo tá lá Diego Costa Patrick todo mundo no pagode todo mundo no pagode Reinaldo escanteio para o Tricolor todo mundo na área preocupado o Gledson Reinaldo caprichou Calibrou levantou afasta a zaga tira de qualquer maneira ela fica no pé do Pablo Maga Pablo Maga para Rafinha perna esquerda para o Reinaldo achei que ele voltou do impedimento o bandeira não deu vem São Paulo Patrick é para marcar para fora escanteio para o São Paulo a bola pegou na zaga eu tive impressão de impedimento do Reinaldo mas o bandeira não deu certeza como não saiu o gol ele mantém a decisão do campo e até o bandeirinha ficou na dúvida após o fim da jogada mais uma bela troca de paz Reinaldo encontrou a linha de fundo Patrick com a perna esquerda bateu carimbou vem São Paulo levantamento Diego gol gol do São Paulo Diego Costa escanteio cobrado por Reinaldo perfeito perfeito na marca do pênalti subiu Diego Costa tocou de cabeça cruzado a bola que como e entrou no lado direito a meia altura do goleiro Gledson que nada pôde fazer inapelável Diego Costa é do trem bala de Cotiga formado na base tricolor Diego camisa 4 São Paulo 1 Havaí 0 aos 24 minutos do primeiro tempo e sabe na ação tricolor o que faz o Diego Costa castiga 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 o goleiro o Gledson e os torcedores do Havaí e faz alegria euforia explosão extra júbilo da nação tricolor no Morumbi no mundo inteiro Daniel escanteio pelo lado esquerdo Reinaldo o garçom da equipe chegou a sua oitava assistência na temporada a sua quarta no Brasileirão cruzou com perfeição Diego Costa o seu primeiro gol como capitão da equipe do São Paulo subiu mais alto que todo mundo como se é um 1,84m foi lá mais alto que a defesa do Havaí abre o placar para o tricolor paulista o São Paulo tem um o Havaí tem zero no Morumbi é isso e agora o jogador do Havaí dá um carrinho forte no jogador do São Paulo mas antes Eduardo Mares o São Paulo marca no escanteio eu falei primeiro escanteio bola na área e o gol do São Paulo primeiro escanteio do São Paulo do jogo já havia tido para o Havaí e sai na frente de forma merecida o jogo antes do gol não tinha grandes chances os goleiros não estavam trabalhando mas era um São Paulo mais constante no campo de ataque principalmente pelas laterais e a importância de um Reinaldo que começa a jogada que dá o escanteio que toca a bola para o Rodrigo Nestor e o lance do Patrick e no escanteio também um cara muito preciso que vive uma grande fase de garçom São Paulo na frente merecidamente é isso um a zero para o São Paulo no Morumbi gol de Diego Costa momento que acendem os celulares aqui né Danilo show de luzes no Morumbi com as lanternas e também teve cartão amarelo Matheus Sarará pendurado do lado do Leão da Ilha se eu não me engano também teve um cartão para o Rafinha para o Rafinha já confirmo para você Charles é isso tenta sair jogando o time do Havaí falta no Matheus Sarará a torcida não gosta exatamente uma falta no campo defensivo o Rodrigo Nestor roubou na boa mas o árbitro deu a falta que já é cobrada pela equipe catarinense é isso torcedor Time Land é uma loja de relógios do Brasil 1 a 0 para o São Paulo o gol de Diego vem o Havaí Nathanael empurra a bola no meio campo para Jean-Pierre Jean-Pierre trabalha com Thales Thales larga Rafael Vaz empurrou o passe mais adiantado Jean-Pierre trabalhou com Nathanael falta falta do Rafinha o bicho pegou desmarcou exatamente mais uma falta do Rafinha sobre o Nathanael o ala o ponta da equipe do Havaí recebeu de costas chegou o Rafinha camisa número 13 derrubando o Nathanael Rafinha não recebeu o cartão amarelo apenas o Matheus Sarará é isso vem Bruno Silva rolou por dentro na meia direita para Sarará por elevação o passe na ponta para o William Potker cortou a marcação do primeiro encarou o segundo pede falta e o árbitro marca foram comer o árbitro deu falta para o Havaí e tem mais a garra a garra ali dos jogadores agora o clima ficou tenso exatamente o árbitro perdeu o controle da partida que estava em suas mãos mas o lançamento difícil para o William Potker que dominou com muita categoria saiu do primeiro e na hora de sair do segundo recebeu uma falta forte ali do Rodrigo Nestor podia até pintar o cartão amarelo mas o Rodrigo Nestor já tem então o árbitro preferiu ficar tranquilo uma falta perigosa de Ampierre se posiciona dali cabe o cruzamento mas também cabe o tiro direto está ali o Bressan formando aquela segunda barreira o Patrick questiona muito a marcação do árbitro mas vem chumbo grosso para o goleiro Felipe Alves amendoim do Zeca comeu furacueca ai que gostoso falou que vem chumbo grosso ainda chamou amendoim amendoim da Chiquinha comeu furacacinha safadinha amendoim do Daniel Soares comeu as mina não vão pelos ares amendoim do Daniel comeu as mina libera o anel ai que gostoso levantamento na área atira Reinaldo de cabeça corta manda a bola para a linha lateral e lateral para o time havaiano arremesso manual para o time do Havaí que está jogando parece o Cruzeiro que voltou a Série A do Campeonato Brasileiro maior de Minas um abraço para o Gil para o Max torcedores do Cruzeiro Charles oi um jejum fora de casa da equipe do Havaí não vence a sete jogos somando cinco derrotas e dois empates muito bem Rafael Vaz domina pela quarta zaga ele tem espaço parte com a bola dominada soltou do lado esquerdo para Thales de pé direito no meio campo bola para Jean-Pierre de três dedos bolão para Nathanael na ponta Caravinho o jogador do São Paulo levou a pior jogador tricolor acho que teve o rosto acertado não é o Rafinha eu acho que é o Pablo Maia o Daniel é o Pablo mesmo pela chuteirinha laranja sim exatamente após a dividida o jogador do Havaí foi tentar saltar sobre o Pablo Maia eu acho que ficou a sola da chuteira mas eu acho que nada intencional revendo o lance aqui foi exatamente isso a chuteira do Nathanael ficou no rosto do Pablo Maia olha pode ter sido um lance de corte um lance um pouco mais forte porém sem intenção do contra da equipe do Havaí ó conosco aqui o nosso narrador o Rodrigo Oliveira um grande abraço Rodrigo grande transmissão a Nidiane Soares qual seria o amendoim do Fábio que é o marido dela amendoim do Fábio comeu temos que pensar né é assim né na próxima chamada teremos amendoim do Fábio tudo bem vamos pensar viu Lidiane calma vamos pensar no amendoim do Fábio o Adriano Amaral tá com a gente a Paola Bastos gol do São Paulo o Antônio Cristino o Giovanni Nascimento ótima transmissão um abraço pro Du do seu amigo Gijo valeu também com a gente aqui participando interagindo Sérgio Bonfá o Diego Alcântara oi toda vez que alguém me disser oi vou responder só oi só oi sabe o amendoim do Fábio amendoim do Fábio comeu as meninas saem do armário safadinho ai que gostoso muito bem e aí o jogador do São Paulo segue sendo atendido o Pablo Maia deve ter sangrado ali exatamente Charles no replay aqui do gol de São Paulo procurando coisa né o VAR uma possível falta do Diego Costa até pro nosso querido Edu comentar depois mas foi nada na minha opinião segue o jogo eu tenho dúvida da posição do Reinaldo no lançamento antes do escanteio mas como foi depois o escanteio é outra jogada eu entendo mas eu tenho dúvida se tinha sido impedimento do Reinaldo ou não essa dúvida eu vou ter até me derem um replay aqui no estádio do Morumbi né é isso torcedor em nome de água na boca pizzaria e esfirraria tiro de meta pro São Paulo água na boca pizzaria e esfirraria a melhor da região Parueria, Alphaville e Santana de Parnaíba peça pelo WhatsApp 11 992701913 11 992701913 pizzaria e esfirraria água na boca Eduardo Mares Eduardo Mares o Brasil quero ouvi-lo são 32 do primeiro tempo 1x0 para o São Paulo é o São Paulo segurou um pouquinho agora depois de fazer 1x0 Charles o Havaí tem muita dificuldade em sair em velocidade né o Havaí tem muitos jogadores técnicos né um Jean Pierre é um Bruno Silva é um William Cotter mas tem dificuldade de sair em velocidade tanto é que o Pablo Mares está ganhando todas as disputas por baixo o Havaí está com dificuldade para fazer esse escape e o São Paulo acho que tem que aproveitar um pouco mais agora que está em vantagem no marcador poder acionar um pouco mais o Caleri poder acionar um pouco mais o Luciano que foi assim que o São Paulo conseguiu esse canteio acionando o jogador de frente e conseguindo fazer 1x0 é isso depois o pessoal está pedindo aqui para comentar sobre o juiz que vai apitar a final que ele já prejudicou o São Paulo em jogos internacionais sim é o Vilmar Rodon Vilmar Rodon Bruno Silva que já tem amarelo recua a bola para Bressan esse Bressan é no Grêmio né exatamente Bressan do Grêmio estava no futebol estrangeiro voltou ao Havaí como capitão da equipe e o Gabriel Neves depois o Dani ficou me devendo a informação do Neves quanto tempo o Neves vai ficar fora do São Paulo ele que teve uma lesão parecida com a do Luan que hoje está no banco de reservas relacionado a última vez que ele estava no banco de reservas foi no dia 12 de junho o Luan hoje volante volta ao banco do Tricolor o último jogo dele foi no dia dos namorados dia 12 de junho gosta do Vilmar Rodon ou do Mar que vai apitar a final lá da Sula olha Charles é um árbitro experiente é FIFA é um árbitro FIFA isso apitou a final de Libertadores se eu não me engano Copa de 2014 isso apitou a final de 2002 do Corinthians Corinthians de Boca cara é um árbitro experiente mas a gente vê que nos bastidores o torcedor São Paulino se remete às polêmicas recentes eu acho que a Comebol poderia evitar um árbitro com histórico polêmico como ele desce o Havaí lá do esquerdo o Tales levantou na área Bisoli de cabeça pra fora passou tirando tinta da trave o Bisoli de cabeça quase empata Dani se não vai pelo chão vai pelo jogo aéreo um lindo cruzamento Bisoli o artilheiro da equipe no meio dos dois zagueiros da equipe do São Paulo com um peixinho foi lá encostou na bola que quase quase foi o empate do Havaí no Morumbi agora o Edu tem achado aí alguns jogadores do São Paulo muito mal no jogo Luciano Caleri e o Patrick estão jogando mesmo é certeza o Nestor também está mal mas o Patrick o Caleri e o Luciano não aparecem? é o Caleri e o Luciano eles estão sendo reféns do meio de campo que não está conseguindo trabalhar muito ofensivamente o Nestor não está conseguindo acionar esses dois atacantes o único cara que ele conseguiu acionar foi o Patrick que participou da jogada de escanteio antes do gol mas ainda muito mal o Luciano e o Caleri vamos ver se o São Paulo agora ganhando de 1 a 0 consegue acionar mais o Luciano e o Caleri pelo menos nas faixas centrais antes do gol o São Paulo estava com muita dificuldade de penetrar a defesa do Havaí pela faixa central Charles chamou ou falou sobre o Gabriel Neves ele teve uma lesão ainda no primeiro jogo contra o Atlético-Amiens São Paulo tentou fazer uma recuperação ele não conseguiu voltar em tempo e aí uma operação que deixa ele fora da temporada ele que está emprestado pelo São Paulo recebeu até uma proposta de um clube argentino mas fica de fora da temporada e ele que estava se encontrando vivia seu melhor momento com a camisa do Tricolor é isso torcedor em nome de BetXGol passou a nova casa de aposta BetXGol está dobrando seu primeiro depósito entre 50 e 200 reais o link está na descrição faça o seu cadastro e ganhe dinheiro na BetXGol bate fundo esportivo Reinaldo domina a bola o lateral esquerdo do São Paulo trabalha com o Lebo mais atrás ele tem pedindo Diego Costa Diego Costa ajeitou oi sobre o árbitro da final ele expulsou o Luiz Fabiano uma grande polêmica eu acho que também pese o retrospecto São Paulo nunca venceu foi em todos os jogos que ele apitou o São Paulo saiu derrotado todas as vezes? todas isso não é bom não Edu exato né Charles acho que são polêmicas que fazem o árbitro nem deveria ser cotado por mais que tenha experiência mas existem outros grandes árbitros Nestor Pitana que é o árbitro argentino que apitou Copa do Mundo eu acho que a Comebol poderia se privar de uma polêmica como essa Jonathan Caleri domina no comando do ataque recuou para Reinaldo Luciano na área Reinaldo levou para o fundo caprichou calibrou no Patrick tira de qualquer maneira Natanael no pé de ganho ela cai no pé do tricolor Rafinha abriu no bico da área lá do direito Alisson buscou a tabela com o Patrick rodopiou para o Rafinha ajeitou caprichou cruzou na cabeça do Bruno Silva afasta para o time Havaiana ela fica novamente para Rafinha por dentro o louco tomou o carrinho do Bisoli aí Daniel o árbitro dá vantagem para o São Paulo ele dá vantagem mas era um lance até duvidoso para um cartão amarelo não sei se ele vai aplicar depois acho que não bola contra o tricolor ponta direita Alisson no fundo para Nestor cruzou rasteiro na área tira Rafael Vaz sai jogando com tranquilidade para o Natanael a Finha deu o carrinho Luciano condição dele é legal ajeitou mano a mano com a marcação ele volta na contramão no meio das canetas do Jean-Pierre rolou para Maia Maia para o Luciano Luciano para o Maia a tabela é boa atira Bressan a tabela era boa mas o Bressan estava ligado uma boa troca de paz estabelando mas acho que a decisão do Luciano foi errada porque tinha o Alisson sozinho pelo lado direito afasta a defesa do Havaí a torcida de São Paulo se anima a reta final de primeira etapa transmissão com diversão e informação é nosso objetivo tempo e placar no batifundo esportivo 39 minutos do primeiro tempo no Morumbi São Paulo um gol de Diego Costa Havaí zero na próxima terça-feira a seleção brasileira entra em campo contra a Tunísia confronta entre duas seleções de Copa do Mundo às 15h30 a minuto Vem o time do Havaí toca a bola no campo de defesa Rafael Vaz meteu um três dedo enjoado no pé lá do Kevin ajeitou encarou a marcação traz por dentro na Cantramambo fez o break ainda ele largou na meia direita Sarará para Bruno Silva no meio ele tem Kevin soltou para Kevin Kevin para Sarará ele traz da direita para o lado esquerdo solta a bola no círculo central chama Bruno Silva chega Patrick travando tudo a torcida grita chega torcida de São Paulo quer que chegue mesmo alguém ali para marcar agora sobre vai e aí o Bressan pressionado pelo Caleri dá uma bicuda na bola e manda para a linha lateral é arremesso manual para o São Paulo a galera no chat se inscreva no canal e deixa o like nossa meta 500 likes temos 200 nesse momento ainda faltam 300 likes então deixa o like se inscreva no canal seja membro do bate fundo esportivo bate fundo esportivo Pablo Maga para Luciano Luciano de primeira para Léo Léo domina faz o break mano a mano com a marcação do primeiro entrega a bola Pablo Maga Pablo Maia na mega esquerda Patrick Patrick a Léo Léo largou para Reinaldo de primeira para o Patrick tentou levar para o fundo bola bateu no calcanhar dele saiu é arremesso lateral para o time do Havaí pelo lado direito muito obrigado torcedor pelo like pelo compartilhamento no Facebook galera no Youtube galera no Facebook com a gente Danilo Gomes o Wagner Souza Monique Moura o Bruno Batista o Josué o Gabriel Guimarães o Clebson Folle o Marcos Macedo a Rádio Cidade Legal está com a gente também a Maria Carolina Estopa obrigado Estopa não é aquele bagulho que faz a tocha do balão é essa estopa isso aí sai jogando o Havaí com o Tales pelo lado esquerdo na ala ele faz o passe por dentro o Abissoli faz ali o pivô na referência gira para cima da marcação chega Alisson Charles acho que vale a pena destacar que até aqui a defesa do São Paulo vai fazendo um grande jogo não vai deixando os jogadores do Havaí nem pensar Havaí que tem os jogadores como eu falei tecnicamente como o Jean-Pierre e o Bruno Silva experientes e muito bons eles não estão conseguindo fazer um bom jogo hoje porque o São Paulo não dá espaço é verdade Edu muito bem vem o Havaí William Potti saiu da direita veio para o lado esquerdo Rafinha trava manda a bola para a linha lateral é arremesso manual para o time do Havaí tempo passa 41 minutos do primeiro tempo no Morumbi campeonato brasileiro 1 para o São Paulo gol de Diego Costa 0 para o time havaiano lateral cobrado bola no Sarará Jean-Pierre também por ali recepciona entrega mais atrás para Potti Potti para Sarará ajeita mano a mano com a marcação do primeiro que é o Luciano faz o break trabalha com o Rafael Vaz ele toca a bola do lado esquerdo Jean-Pierre caprichou bom a bola para o Bissoli trauma tudo o Léo o Léo chegou mostrando a caixa de ferramenta hein o Daniel bola para o Mato que o jogo é de campeonato mandou a bola para o Mato derrubou o Bissoli mas tudo legal lateral para o Havaí Marcelo Torres Ribeiro não é só o time do São Paulo a grande maioria mas estou falando os jogadores do São Paulo não conseguem te desmarcar do adversário marca o atacante e ele continua marcado é meio confuso mas deu para entender mais ou menos você entendeu? eu não entendi o que você falou eu não entendi o que você falou eu não entendi você entendeu Edu? não eu entendi o comentário dele ele está se referindo mais ao Luciano e o Caleri os atacantes do São Paulo no jogo de hoje como a gente vem falando o São Paulo faz uma boa partida defensivamente mas a parte criativa ainda deixa a desejar o William Potker para o Bissoli dentro da área tentou cruzar tira Diego ela volta para o Kevin no fundo cruzou Diego Diego Costa mais uma vez um gigante na defesa do São Paulo exatamente afastou na primeira a bola sobrou para o Kevin que buscou o cruzamento rasteiro mais uma vez o capitão do tricolor paulista manda a bola para a lateral 42 minutos bate fundo esportivo vem o time do Havaí Kevin rolou mais atrás Bruno Silva o Havaí encara o São Paulo vem para cima bola para o Rafael Vaz na meia esquerda o bom passe rasteiro na ponta para o Tales pé direito levantou no segundo pau chega travando o Leo de cabeça afastou a volta para o Havaí Kevin trabalhou com o Sarará Sarará entregou para o William Potker ele pode jogar na área fez o passe na linha de fundo com o Bissoli entre os jogadores do São Paulo para o Serra quem defendeu a bola foi o Rogério Senni lá em Dani dá nele bola o Bissoli recebeu na linha de fundo de costas virou sobre o Patrick e na hora de tocar para o Bruno Silva mantou o direto com a perna canhota para fora lateral para o São Paulo no campo defensivo curiosidade agora o Rogério Senni ele deu a bola para o Reinaldo porque ele queria que o Reinaldo cobrasse rápido no Caleri o Reinaldo segurou a bola e ficou bravo Daniel não gostou não o Reinaldo querendo segurar a reta final de primeiro tempo o Rogério é realmente um teste para a sul-americana esse é um teste está mal o São Paulo está ganhando com um gol que escanteia o cara fez de cabeça mas está mal no jogo não cria nada Patrick para o Reinaldo domina ele tem um Rafinha aberto pelo lado direito ótima inversão para o Rafinha de primeira pelo alto recua para o Diego Costa Edu é impressão minha o São Paulo não está criando nada no jogo fez um gol por acaso é fez um gol de uma bola parada então se o jogo está muito difícil em termos de espaço a bola parada sempre salva o Havaí ganhou o único jogo dele fora de casa na temporada com um gol de falta do Kevin contra o Botafogo e eu acho que o São Paulo vai fazendo exatamente isso não é um time brilhante não consegue encontrar espaços para acionar Luciano e Caleri e tem muita dificuldade os meias de hoje que é o Patrick e o Nestor eles estão muito longe um do outro está faltando liga no meio de campo do São Paulo quem sabe agora Nestor no bate ou rebate Luciano dá para bater no gol clareou levou soltou no Patrick o Caleri no segundo pau cruzamento desviou no Kevin foi para fora escanteio um bom ataque do São Paulo na sorte também no bate ou rebate exatamente Luciano arrancou para o campo ofensivo contou com a sorte serviu o Patrick pelo lado esquerdo ele levantou com a canhota Kevin mandou para escanteio de cabeça mais cinco vamos até os cinquenta no Morumbi escanteio mais um Reinaldo na bola o Fúria Pipas está aqui lá do Rio de Janeiro acredito na virada seis a um quero ouvir você narrar um gol do Havaí se sair vou narrar Reinaldo foi assim que nasceu o gol do São Paulo caprichou calibrou pinto Diego cabeceou para fora teve desvio é outro escanteio agora pelo lado direito exatamente lá no meio da defesa o camisa número quatro subiu dividindo com a marcação tocou nela mas a bola bateu no jogador de azul antes de sair escanteio para o São Paulo desta vez pelo lado esquerdo Nestor na bola é isso Rodrigo Nestor na bola torcida alguns reclamam aí com Rodrigo Nestor tal ele que vai do céu a inferno e rápido né Rodrigo Nestor levantou lá dentro pintou o Caleri cabeceou para fora o Luciano estava atrás do Caleri se o Caleri não toca na bola o Luciano vinha de frente e subiu muito bem mais alto que todo mundo uma assa em direção mandando por cima do gol do goleiro Gledson subiu a placa? subiu mais cinco cinco de acréscimo daquela aquele empurra empurra entre os jogadores né Edu tá bom sim? não tá bom acho que dentro daquela confusão que o árbitro criou ali que a gente não precisava cinco minutos está de bom tamanho Rafael Vaz domina o zagueiro se manda como se fosse o meio abriu bola na ponta balançou Bissoli mano a mano pé direito cruzou na grande área o desvio na mão do Felipe Alves faz a defesa do goleiro São Paulino escanteio Bissoli caindo pelo lado esquerdo saindo da área levantou no pagode a bola desviou e ficou nas mãos do goleiro Felipe Alves Reinaldo na ala esquerda campo de defesa soltou por dentro na volância Patrick tá devendo hein Patrick Pablo Maia recepcionou do lado direito o São Paulo provando ser muito forte no jogo aéreo é o gol de número 48 vindo de jogo aéreo de São Paulo atrás apenas do Flamengo 51 e do Palmeiras 50 Reinaldo levou pro fundo Caleri na área o passe pro Rodrigo Nestor colou vitoral do São Paulo gol do São Paulo Luciano se tem gol todo ano tem gol do Luciano camisa 11 jogada construída pelo lado esquerdo com categoria de pé em pé o passe do Reinaldo dentro da área pro Nestor ele dominou e rolou de perna esquerda rasteiro pro Luciano que antes da bola chegar na marca do pênalti deu carrinho e tocou de sola de perna direita no canto esquerdo rasteiro pra vencer o goleiro Gladson e ampliar a vantagem do Tricolor aos 48 do primeiro tempo São Paulo 2 Havaí 0 Luciano e sabe na ação Tricolor o que o Luciano faz castiga 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 o goleiro Gladson os torcedores do Havaí e faz alegria a euforia a explosão o êxtase o júbilo da nação Tricolor no mundo inteiro Daniel Soares o detalhe é seu se estava faltando criação uma linda jogada Reinaldo encontrou o Rodrigo Nestor que vai do céu a inferno como você destacou e uma linda assistência a sua décima na temporada voando o garoto de 22 anos para quem Luciano um gol na raça que demonstra que mostra como ele é com a camisa do São Paulo é Luciano o vice-artilheiro da equipe 18 gols na temporada com o carrinho Luciano amplia para o Tricolor e olha vem mais Pablo Maia bateu Gladson espalma o goleiro do Havaí o que seria o terceiro Dani Pablo Maia na entrada da área recebeu mandou um tirambaço se não fosse o goleiro Gladson ela estava no fundo da rede escanteio Reinaldo na bola Reinaldo caprichou levantou passou por todo mundo Patrick de bicicleta gol 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 aço gol é do O super-herói, o Pantera Negra! Que golaço do Morumbi, Patrick! Ele ajeitou e virou um sem-pulo, uma meia-bicicleta, coisa linda! Ajeitou no peito e de costas para o gol, deu um voleio fantástico! Gol! Maravilhoso! Wakanda Forever, Pantera Negra, São Paulo 3, Havaí 0! O Patrick faz o que na ação tricolor? Castiga o goleiro Gledson e faz a euforia do Morumbi! A explosão, o Morumbi balança, pintando o campeão da Sul-Americana, Daniel Suárez! O golaço não dá nem tempo de respirar no Morumbi, que vai abaixo com esse golaço do Patrick! A bola sobrou, ele dominou bonito! Fez o movimento, um lindo voleio! O engraçado é que o Caleri também fez o movimento da finalização! Foi uma fusão, Patrick e Caleri, mas foi a contratação do São Paulo, a mais importante para a temporada, que fez uma obra de arte no Morumbi! Ampliando 3x0 para o tricolor paulista, dando números finais à primeira etapa no Morumbi! Eduardo Mares, eu estou arrepiado, como diria o Nilson César, viu? 3x0 para o São Paulo, às vezes não precisa o time jogar bem, né? São Paulo teve jogos que eu vi no Morumbi, que jogou demais contra o Flamengo, por exemplo, e tomou, perdeu o jogo, né? E hoje, com o futebol razoável, faz 3x0, Edu, esse é o futebol! Aproveitou as falhas do Havaí! O Havaí, desses três gols tomados no primeiro tempo, pelo menos dois foram na bola parada! O São Paulo conseguiu ganhar do Havaí mais uma vez na bola parada! E de jogadores que estavam sendo criticados, né? O Nestor e o Patrick! Mas eu quero destacar primeiro o Reinaldo! Os três gols que o São Paulo fez hoje, nesse primeiro tempo até aqui, três participações do Reinaldo! Reinaldo é uma... assim, se defensivamente existem algumas deficiências, ofensivamente ele é um dos melhores laterais esquerdos que o Brasil tem nesse momento! Hoje, o Reinaldo, para mim, faz o melhor jogador do primeiro tempo, e o Rodrigo Nestor complementando! O São Paulo chegou duas vezes de pé em pé! A primeira, o Patrick chutou, o defensor tirou! A segunda, o Luciano fez o gol! É a importância de um Rodrigo Nestor, porque a bola faz chegar! E quando chega no Luciano, é gol, como a gente falou! São Paulo faz 3x0, merecidamente! Um São Paulo mais... se não é um São Paulo excepcional, mas é um São Paulo cirúrgico! Muito bem, 20 horas mais 54 minutinhos! Intervalo de jogo no Morumbi no Batefão Esportivo! Terminou a primeira etapa! Mas fique ligado, porque começa agora a Hora do Recreio! Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores e o balanço do primeiro tempo! É isso, Daniel Soares! Vamos agora, então, ao nosso plantão esportivo! Muitos jogos pela Nations League, né? E a França não foi rebaixada, mas passou perto, né? Como que é aí, Daniel? Exatamente! Vamos lá, primeiros jogos deste domingo! Depois a gente passa também na classificação! Falando das principais equipes, das principais seleções! A Áustria, em casa, em Viena, foi derrotada para a Croácia! Vice-campeã do mundo 3x1, Radinamarca! Bem forte, hein? Fez uma boa euro, semifinalista! Venceu a França 2x0! A Polônia, de Lewandowski, venceu fora de casa a País de Gales por 1x0! A Holanda, de Congo, de Van Dijk, venceu a Bélgica! A Bélgica, uma atuação muito ruim! Amanhã, teremos também Inglaterra e Alemanha! Você falou da França, que quase foi rebaixada? A Inglaterra, sim! Foi rebaixada e que fazem! Uma das melhores gerações! Após Gerhard Lampard, Rooney, rebaixada a seleção inglesa! Passando a classificação, França eliminada, Portugal encaminhou sua classificação, teremos um Portugal-Espanha, um grande jogo e a Hungria com totais chances de se classificar num grupo com Itália, Alemanha e Inglaterra! Lembra até a Costa Rica! Em 2014, naquele grupo com Itália, Inglaterra e a própria Itália naquela ocasião! E o grupo 4, Holanda, Bélgica, Polônia e País de Gales! E o outro grupo fechando com a Escócia, Ucrânia, Irlanda, Armênia! E os outros grupos já na segunda divisão da Nations League! Alguns jogos, grandes seleções e o Brasil joga na próxima terça-feira com a Tunísia! Muito bem! É isso, torcedor! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência! Eduardo Mares, vamos desenhar esse primeiro tempo? Você já falou um pouquinho agora? Sim! Quero que o torcedor de São Paulo saiba o que aconteceu nesse primeiro tempo, porque se o cara chega agora, vê 3x0 e pensa, São Paulo tá massacrando o Havaí, não foi bem assim, né Edu? Não, não foi bem assim! Os primeiros 10 minutos de jogo, São Paulo e o Havaí fizeram um jogo mais travado, o Havaí conseguindo segurar a onda do São Paulo e depois o jogo foi se encaminhando muito mais pelo lado do Tricolor. São Paulo teve muita dificuldade de entrar na faixa central da defesa do Havaí. Usou muito bem os laterais, tanto é que o Rafinha participou bastante e o Reinaldo nem se fala, foi o melhor jogador do primeiro tempo. Em 3 situações, em 2 de bola parada, na falha da defesa do Havaí, o São Paulo foi construindo os seus gols. Foram 2 bolas paradas, um gol do Diego Costa de cabeça, uma falha da defesa do Havaí e o terceiro gol, um golaço do Patrick, também falha da defesa do Havaí. Esse terceiro gol do São Paulo me lembra o Super 11, os Super Campeões lá, que a galera virava um rolê, todo mundo junto. Quem teve essa infância aí vai lembrar. E o segundo gol de uma entrada de pé em pé, de uma jogada do Reinaldo com o Nestor servindo o Luciano. Luciano e Caleri com muitas dificuldades no primeiro tempo, porque a bola não estava chegando, mas daqui a chego, o Luciano fez o gol. São Paulo, merecidamente, faz 3x0, foi cirúrgico. Não foi um primeiro tempo de gala, não foi uma grande atuação, mas o São Paulo foi cirúrgico, soube aproveitar as falhas que o Havaí deu. Charles, até para levantar para o Edu, 3x0, vantagem 45 minutos. Tira os principais jogadores, porque tem a final, é uma questão de lesão. Tem 5 dias aí, vai, para recuperar os jogadores. Mas se eu sou o Rogério, se eu sou o Rogério, eu tiro. E aí, Edu, tira? Eu concordo, eu concordo com o Daniel. Acho que o jogo de hoje era muito importante nessa busca que o São Paulo tem pelos 45 pontos e pelo confronto direto, que é o Havaí, que é um time que está na zona do rebaixamento. Eu acho muito difícil, para não falar impossível, né, Dani? O Havaí fazer 4x3, isso não vai acontecer, e muito menos um 3x3 e roubar 2 pontos do São Paulo. São Paulo está muito assegurado com 3 pontos na noite de hoje. Faz o elenco rodar. E olha, até as opções de banco para passar para a nossa audiência, e também para o Edu, Jandrei, Igor Vinícius, Miranda, Luizão e Wellington. Luan, Andrés Colorado, Galopo, Igor Gomes, Nahuel Bustos, Éder e Marcos Guilherme. Jogadores até para ganhar minutos, né? Não, ganhar minutos e também confiança, né? Eu acho que os jogadores titulares têm toda essa moral, toda essa responsabilidade, e os reservas também precisam ter um pouco mais de ritmo de jogo. Então, Marcos Guilherme, um jogador rápido, que quebra linhas, e ainda mais um time com o Havaí que vai ter que sair para o jogo. A ideia, eu não sei se o Lisca vai fazer isso, né? E outros jogadores que podem ajudar o São Paulo a ser um pouco mais criativo para o segundo tempo, que teve muita dificuldade de entrar na defesa do Havaí. Então, Galopo, Igor Gomes, talvez podem ter um pouco mais de rodagem agora, que é um jogo praticamente definido. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Intervalinho, a gente já volta. Água na boca, pizzaria e esfiharia. A melhor da região, Parueria, Alphaville e Santana de Parnaíba. Peça pelo WhatsApp. 11-992-70-1913. 11-992-70-1913. Pizzaria e esfiharia. Água na boca. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. A BetxGo está te dando 20% de bônus do valor do seu depósito. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Cada depósito que fizer, você ganhará 20% do valor em bônus. Para fazer sua fezinha, acesse link na descrição desta live. Faça o seu cadastro e ganhe dinheiro. BetxGo. A sua nova casa de apostas. É isso. 21 horas mais um minutinho. Torcedor, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando o like, vai se inscrevendo no nosso canal do Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte o seu coração, porque futebol é emoção. Você que está na live aí, quer participar com a gente, manda o teu recado, participa para a gente aí. Obrigado. Vai participando. Pode mandar áudio também no 11 992 9300 6330. 11 99300 6330. Tá bom? Mande seu recado. Deixa eu dar moral para quem dá moral para a gente aqui. Vamos lá, galera que está no nosso canal do YouTube. O Fúria Pipas, Havaí 6, São Paulo 3. Time pequeno tem taça. O Robert Garcia, Lidiane, sua vez de se acalmar. O Ricardo Graciano, São Paulo Futebol Clube, Havaí, vitória do São Paulo. Vamos, São Paulo, vencer o jogo de hoje. Já está 3 a 0. Alegria do São Paulo jogando com leveza, 3 a 0. O Bruno Henrique, o Lidiane, o meu Palmeiras está na liderança com 57 pontos. O seu São Paulo está em décimo lugar com essa vitória. O Igor Vian, Edu Mares, dando sorte para o nosso tricolor hoje. O Edu não está aqui agora, mas eu vou contar para ele, tá? O Fabiano Correia, golaço do São Paulo. Foi mesmo, hein? Que golaço do Patrick, meu amigo. O Nenezão, 3 a 0. A Lidiane, eita, chocolate. Tem aquela música, né? Chocolate. A Vivian Ferreira Porto, que mais parece a Fla Almeida. Colocou aqui, amo. O Fabiano colocou, chupa. Também participando, galera do Facebook, do YouTube. O Marcelo Torres Ibeiro. Valeu demais, participação dele aqui. Agora, o Daniel Soares já vai colocar o fone aqui. Já está me ouvindo, Dani? Dá uma passada na rodada do Campeonato Brasileiro, que esse jogo é jogo antecipado, é isso, né? Exatamente. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se iniciou hoje. Muito por conta do São Paulo aumentar o tempo de descanso, de preparação para o jogo da Copa Sul-Americana. Então, São Paulo e Havaí abrem a 28ª rodada. Está na reta final. 10 rodadas aí para se encerrar o Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, o Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E todos os outros jogos na quarta-feira. Não teremos jogos na quinta, porque muitos jogos serão no sábado. Então, para dar um tempo maior de descanso para as equipas, por conta das eleições no próximo domingo. Então, os jogos da quarta-feira. Coritiba e Ceará no Couto Pereira. Na Neoquímica Arena Corinthians e Atlético Goianiense. No Maracanã, o Fluminense recebe o Juventude. Fortaleza e Flamengo no Castelão. Cuiabá recebe o América Mineiro na Arena Pantanal. O Internacional, vice-líder, recebe o RB Bragantino. Jogão, hein? Atlético Mineiro e Palmeiras. No Mineirão, às 21h45. Mesmo horário que Goiás e Botafogo na Serrinha. Só para ficar mais claro para toda a audiência. O único jogo da próxima segunda-feira é Botafogo e Palmeiras. De resto, toda a rodada no sábado, dia 1º de outubro. Se iniciando com Atlético Mineiro e Fluminense, às 3h da tarde. Muito bem. Daniel Soares, com esse resultado, a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai dando uma boa respirada, né? Vai dando um up. Subindo para a décima colocação. Figurando novamente na parte de cima. Entre os 10, na primeira página, né? Com 37 pontos e o Havaí. Se somar um ponto aqui hoje, agora as coisas estão mais difíceis. Sairia da zona de baixamento. Porque tem a mesma pontuação com o Curitiba. O primeiro fora. Agora, vai ficando com um jogo a mais na zona de baixamento. Podendo ser ultrapassado pelo Cuiabá. Então, sai de um jogo que teria tudo. Começou fora da zona de baixamento. E pode terminar aqui o jogo no Cicero Pompeu de Toledo. Numa situação bem delicada. A equipe de Lisca que chegou para salvar o Leão do rebaixamento. Muito bem. É isso. São 21 horas mais 5 minutinhos. Muito obrigado. Galera participando no YouTube. Participando no Facebook. Aproveita o intervalo. Na descrição da live tem o link da BetXGo. A BetXGo está te dando 100% de bônus. Seu primeiro depósito entre 50 e 200 reais. Então, vai lá. Faça o teu cadastro. Participe conosco. O BetXGo. A sua nova casa de aposta. Tem nome também de Securicard. Cartão multi-benefícios. Esse cartão é fantástico. Por apenas 79 reais e 90 centavos por mês, você tem acesso a um clube de benefícios, descontos. Você tem descontos em alimentação, vestuário. Você tem uma série de benefícios, além de poder colocar o sogro e a sogra para poder passar no médico. Seu pai, sua mãe, tua esposa, teu filho. A família inteira na Securicard. O link também está na descrição da live. Daniel Soares, quem aí que nós temos é no banco de reservas, caso o professor Rogério Senni queira mexer no São Paulo. Vamos lá. As opções do Tricolor Paulista. Jandrei, Igor Vinícius, Miranda, Luizão, Wellington, Luan, Andrés Colorado, Galopo, Igor Gomes, Narruel Gustos, Eder e Marcos Guilherme. O Liska, que vai mudar, mas pelo menos passar as opções, Igor, Rodrigo Freitas, Diego Matos, Jean Ké, Jean Kleber, Eduardo, Cazu, Renato, Muriqui, Marcinho, Pablo Diego, Lucas Silva e Paolo Guerreiro. Você mexeria em alguma das equipes, Edu Mares? É, o Havaí, se quiser fazer algo diferente do que fez no primeiro tempo, vai ter que mexer, né? A gente já tem algumas confirmações, já já o Daniel vai falar e eu posso comentar um pouco em cima disso. E o São Paulo, Charles, se eu fosse o Rogério, é aquilo, né? Espera aqueles 15, 20 minutos, mas começa a fazer o elenco rodar, começa a dar mais oportunidade para o Bustos, que fez gol na última rodada contra o Ceará. Ah, começa a deixar o Igor Gomes jogar um pouco mais, o Galopo jogar um pouco mais. Igor Gomes? Igor Gomes. Por que não? São Paulo estava com muita dificuldade de criação hoje, né? Nesse primeiro tempo. De repente o Igor Gomes entra, pode mudar um pouquinho esse cenário do São Paulo. É, está reprisando o lance do Diego, estão tentando achar uma falta do Diego Costa. Nada, nada, nada. Apita o árbitro! Bola rolando no segundo tempo e estamos de volta. Se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo. Leitamos de volta no Bate Mundo Esportivo. Começa o segundo tempo no Morumbi. Deca pouco o Daniel Soares confirma se houveram algumas mudanças ou não, se é tudo como começou. Vem o time do São Paulo. Troca passes no setor de defesa, 3 a 0 para o São Paulo no primeiro tempo. A nação tricolor está feliz da vida. Felipe Alves sai jogando do lado esquerdo com o Léo. Léo a Rodrigo. Mudou! Mudou! Duas mudanças no Havaí. Sai o Tales com a camisa de número 72 para a entrada do Muriqui. Entra o Muriqui com a 11. Sai Tales com a 72. Entra o Muriqui com a 11. A outra mudança, sai o Jean-Pierre com a camisa de número 21 para a entrada do Pablo Diego. Então sai o Jean-Pierre com a 21. Entra o Pablo Diego com a camisa de número 27. Um atacante por meia e aí um jogador com a mesma função. Espero que muda a atitude. O Lyska doido. Tá aí Edu, Pablo Diego e Muriqui no Havaí. É, vai tentar fazer alguma coisa diferente. Eu não tiraria o Jean-Pierre por mais que não tinha feito um bom primeiro tempo. Mas é um jogador que tem qualidade, é um meio de campo que ia auxiliar mais os atacantes. E a tentar chegar a bola no Bisoli. Ele vai e aposta, tira o Jean-Pierre que é um jogador mais técnico e coloca o Muriqui que tem uma característica mais de velocidade. Vamos ver, eu estou curioso para saber, essa saída do Tales e para a entrada do atacante Pablo Diego. E já vem o Havaí lá do direito, o cruzamento, passa pelo Bisoli. Chegou jogando a bola na área e o Kevin quase, quase o Havaí. Mais uma chegada. O Kevin pela linha de fundo tenta o cruzamento. O Bisoli se joga nela, mas não alcança apenas lateral. Saiu pelo lateral, cruzamento do lateral do Havaí. Reposição de bola para a equipe do Tricolor. Precisamos aí de 198 inscritos para irmos embora com a meta batida. 340 mil inscritos. Se inscreva no canal. Só fecha o chat, clica lá em inscrever-se. Toca no sininho, que hoje pode tocar no sininho. É domingo à noite. Ai, que gostoso! Para você ativar as notificações, tá certo? É isso. Vem São Paulo no campo de defesa. Bola com o Reinaldo. Próxima linha do meio campo. Ele faz o giro. Agora sim, já no campo de ataque, meteu um três dedos, bolão para o Nestor. O Nestor ajeitou no peito, levou para o fundo, passou pela marcação, pintou o quarto. Cruzou mal, Nestor. Na hora de tirar um 10, o cruzamento foi ruim demais, Daniel. Exatamente. Uma linda jogada pelo lado direito. O Nestor chegou à linha de fundo. Ele gesticula, fala que tentou o cruzamento na segunda trave. Mas o camisa número 25 manda a bola para fora. Apenas tiro de meta para o goleiro Gladson do Havaí. É isso. Professor Lisca mexeu, Eduardo Maris. Vai dar certo agora? É, é uma tarefa muito difícil, viu, Charles? Pelo que a gente está vendo aqui, saiu o 72 Thales, né? Que fez um primeiro tempo regular, né? Não teve tantas falhas, mas também não acrescentou muito. Ele tira o Thales e coloca um atacante, que é o Pablo Diego. Quem vai fazer a do Thales, pelo que a gente está vendo aqui, é o Nathanael, que estava como atacante. Então ele vai mudar um pouquinho esse cenário. Ele vai postar em rapidez e vai perder técnica. Vem o Havaí, vem para o tudo ou nada o time da ressacada. O time de Santa Catarina vem, bola na ponta esquerda, ajeita, passa Pablo Diego, a primeira dele. Tocou do lado, pediu na frente, não domina. A bola vai para a linha lateral, é arremesso para o São Paulo, cobrada no seu campo de defesa. Depois o Daniel Soares vai trazer as informações aí, quando o São Paulo vai para Córdoba, essas coisas aí, para o torcedor saber também quando o São Paulo vai se programar para a decisão da Sul-Americana, Felipe Alves, faz o domínio na perna esquerda, sai jogando do lado direito, a bola com um. O Diego Costa, o autor do primeiro gol do São Paulo de cabeça, recua para o Felipe Alves. Você ligado conosco, deixa o like, se inscreva no canal, seja membro do Bate Fundo Esportivo. Lançamento para Reinaldo, lado esquerdo, corta de cabeça, Kevin, manda a bola para a linha lateral. Agora Edu, pode acontecer do São Paulo com 3x0, dá aquela relaxada no jogo? É, eu acho que mais do que fazer o elenco rodar e pensar alternativas para melhorar ainda mais esse São Paulo, acho que o Rogério tem que, e aí vamos ver o que ele falou no intervalo também, deixar os jogadores ainda ligados, porque tem aquele 3x0, aí tem aquela relaxada, que é importante não deixar, porque aí de repente não há falha, num desleixo da defesa do São Paulo, o São Paulo toma 3x1, o jogo pode se complicar, não deve acontecer. Mas eu acho que talvez o Rogério já chamou a atenção dos seus jogadores, eu acho que isso não vai acontecer. É isso, sai jogando o time do Havaí, o passe por dentro é bom no Muriqui, Muriqui domina, faz a finta para cima da marcação do primeiro na perna, direita inverte, boa bola a Kevin, Kevin domina, lado direito, agora no campo em ataque, soltou por dentro o Bruno Silva de primeira, devolveu a Kevin, ele traz no corredor central, entrega a bola um pouco mais atrás, domina, Pablo Diego abriu, boa bola, William Potker buscou a tabela com Kevin, Kevin preferiu na referência rolar a bola mais atrás na beira direita para Bruno Silva, Bruno Silva por dentro, a bola chega no Matheus Saraná. Saraná, inverteu do lado esquerdo, boa bola, Pablo Diego balançou, entregou, recepcionou novamente, entregou por dentro a Saraná, Kevin está livre. Lá do direito com o Libernade, trouxe para a perna esquerda, ameaçou na primeira, não cruzou, rolou. No meio o Bruno Silva, trabalhou com o Saraná, Saraná para Kevin, tem Bissoli na área, cruzou para o Bissoli, ajeitou, vai marcar, chega Reinaldo, também por ali Diego Costa, trava para o São Paulo, tira a bola da grande área de qualquer maneira, insiste o time do Havaim e Potker de cabeça para Bruno Silva, Bruno Silva ajeitou errado, Luciano, Caleri pediu na frente, Luciano, demorou demais, preferiu o Alisson, agora sim, a bola do lado direito na ponta para o Caleri, carregou, pode cruzar, rasteiro dentro da área, Bressan dá um balão, manda para o campo no ataque, não perde, ganha, insiste o São Paulo, Nestor. Bate fundo esportivo, quebrou a vidraça do vizinho. Meu Deus, Daniel Sori, isso aí foi mal, o Nestor, hein? Ele está querendo tanto, o Rodrigo Nestor, a bola sobrou com a perna esquerda e agora se consagra, mandou quase na bandeirinha de escanteio muito mal a finalização do camisa número 25 da equipe do São Paulo, apenas tira de meta para o Havaí. É isso, Daniel Soares, tem alguma informação do Nicão? É uma pesquisa aí, quando o Nicão está lesionado, né? Lá o Nicão é um jogador que decidiu a Sul-Americana para o time do Atlético Paranaense, um jogador importante dentro dessa competição, bicampeão da Sul-Americana o Nicão. Bicampeão e o jogador com mais participações em gols na Copa Sul-Americana desde 2018. Está fora hoje por lesão, o Rogério fala que o Nicão tem que... Mesmo no caso do Patrick, tem que estar saudável para conseguir jogar, principalmente pelo estilo de jogo do Nicão e do Patrick, é até bem parecido de ambos os jogadores. Mas tem tudo para embarcar com a delegação, competição da Comebol tem toda aquela programação, tem que estar na cidade já dois dias antes, para as entrevistas tanto dos técnicos, dos capitães, treinar no estádio, então tem tudo para o Nicão embarcar para a Argentina. Muito bem, e aí Eduardo Mário, você gosta do Nicão? É, um jogador que veio com o status de uma grande contratação e status até de titular, né? No Atlético Paranaense tem uma história muito bonita, vestiu a 10 do São Paulo, que é uma... Cara, é um grande símbolo, vestiu uma camisa 10 de um clube grande como o São Paulo, mas até agora não conseguiu engrenar, muito por conta das lesões. Eu acho que o São Paulo durante os últimos tempos teve muito problema com o departamento médico, né? Eu não sei se é um caso muito grave o do Nicão, mas é um jogador que o São Paulino esperava um pouco mais, né? E vem São Paulo, vem tricolor, lá do direito o Caleri dominou, tem Luciano no comando, o Caleri quer fazer o dele, colocado para fora! Seria um golaço do Caleri! A bola desiou e foi para escanteio, Dani! Ele arrancou, ele roubou a bola e fez tudo sozinho! Tinha o Luciano, inclusive depois tem uma polêmica para falar. Arrancou o Caleri, entrou na área, bateu com a perna direita, desiou o escanteio para o São Paulo, Nestor na bola! Nestor na bola, vem bola na grande área, preferiu jogada ensaiada, rolou mais atrás, Rafinha por dentro, acionado o Pablo Maia, se perder aí complica, devolveu a Rafinha, meia direita, levantou, passou, sobrou o Caleri! Para fora! Para fora! Passou perto o arremate do argentino Jonathan! Já foram duas, na terceira ele não perdoa, cruzamento vindo pelo lado direito, o Caleri dominou no peito e bateu com a perna direita, ela pegou um efeito e saiu pela linha de fundo. Charles, no gol do Luciano, o Luciano saiu comemorando e falando algo para o Caleri, mas com a cara séria, apontando o dedo na cara do Caleri, lembrando que os dois já tiveram uma desavença, uma cobrança de pênalti, eu e o Edu, vendo o lance, parece que foi um princípio de treta, fica no ar. Vem o time do Havaí, perto de Finava, é meio curioso, agora o Caleri poderia ter tocado para o Luciano, ele não quis tocar. Por isso mesmo que eu lembrei. Vem o Havaí, bola em profundidade para o Bissoli, ele escorregou, ficou na mão do Felipe, qual que é a função, Eduardo Mano, do Felipe Alves no jogo de hoje? Hoje é só proteger, né Charles, fazer os zagueiros saírem jogando, hoje é uma partida muito tranquila para o camisa 1 do São Paulo. Sobre esse detalhe que o Daniel muito bem falou do Caleri e do Luciano, um primeiro tempo muito difícil para os dois atacantes, a bola não chegou, acho que tem aquela irritação, né, são jogadores muito impulsivos, tanto Luciano quanto Caleri. Eu acho que agora, se não está tudo ruim, mas também não está tudo ruim. Charles, eu fiz questão de neste momento abrir meu Twitter para ver os comentários dos torcedores. Tem um aqui, está muito claro, Caleri não toca para o Luciano e Luciano não toca para o Caleri. Outro, Luciano sente saudades do Brenner. O outro, Caleri tem saudades de quando o Luciano era banco. Olha, não é só eu e o Edu que está com essa impressão. É isso aí, Léo, pelo lado esquerdo no campo de ataque, ele faz o rodopio, volta na contramão, tem Felipe Alves e ele faz o recupro, o goleiro do São Paulo, que trabalha muito bem com os pés, né, já deu uma ramelada em alguns jogos aí, mas... Logo na estreia contra o Atlético Baranaense. Cometeu um pé, gosta do Felipe Alves, Edu? Olha, Charles, às vezes é muito questionável você trazer um jogador que era a reserva do último colocado do Juventude, mas o São Paulo trabalhou com o que tinha no mercado, é um jogador que tem aprovação do Rogério Senna. Concluído, isso é isso? Não só isso, acho que cabe a questionar algumas indicações do Rogério. O Rogério já indicou o Cidão para o São Paulo. Talvez o Rogério brilhe como um excelente técnico, mas não como um grande indicador de goleiros, né? Alisson, na ponta direita, escapou, levou no fundo, cruzou, Caleri, passa pelo argentino! Ela sobra do outro lado para Patrick, ele com o Reinaldo do lado, Pantera Negra que marcou um golaço, levantou na primeira trave, tira a zaga, Rafael em cima da linha! A bola passou pelo Caleri, eu não sei se ele desviou, mas o Rafael Vaz em cima da linha evita o quarto gol do São Paulo. Mais uma vez, na base dos cruzamentos, Patrick ergueu com a canhota, o Caleri sobe, passa por todo mundo e o Rafael Vaz evita o que seria o quarto gol do São Paulo. Escanteio pelo lado direito, Nestor na bola, sobe o som no Morumbi! Sobe o som no Morumbi, torcedor ligado conosco no BFE! Escanteio cobrado, tira a zaga, ela voltou, mega esquerda para a Reinaldo, tem na ponta o Patrick, dominou na canhota, caprichou, levantou lá dentro e agora tira a Bressan! Ela fica pererecando dentro da área, vai sobrar para o São Paulo, a batida! Para fora! Rodrigo Nestor bateu cruzado, vai fora Dani! Cruzamento, a bola sobrou no pico da entrada da área pelo lado direito, Rodrigo Nestor chegou chegando, com a perna esquerda mais uma vez, bateu do jeito que dava, cheio de gente na frente do goleiro Gledson, a bola saiu pela linha de fundo com perigo, Gledson sequer se mexeu, tiro de meta para o Havaí. Edu! Olha, é uma das poucas vezes que a gente faz tanto jogo aqui no Morumbi, no Alias, mas é um jogo que dá para ver, cara, a quantidade de bola aérea que o São Paulo ganha é impressionante. Eu acho que assim, isso é mais, eu estou entendendo que é mais um demérito da defesa da Havaí, é tanta bola na área, é um Deus no Zacuda, o Havaí conseguiu tirar duas bolas agora e mesmo assim sofrendo muito perigo. Defesa da Havaí muito, mas muito mal no jogo. É isso, torcedor! Oi, Daniel Soares! Charles! O Edu falou de um ponto que eu estava procurando neste momento, é a temporada do São Paulo. Contra o Fortaleza, onde a equipe saiu derrotada aqui no Morumbi, foram 51 cruzamentos, 3 certos. Hoje a equipe já cruzou na área 21 vezes, a porcentagem aumentou, 7 certos, mas eu acho que essa criação que o Charles falou na primeira etapa, que às vezes falta, vai muito pelo jogo aéreo, quando não tem a criação. Já foram 21 cruzamentos hoje. Felipe Alves dá um bico na bola, manda a bola em direção ao ataque, sobe Sarará de cabeça, Bruno Silva completa, sobrou para o Bissoli, mano a mano, Léo. Muito bem, manda a bola para a linha de fundo, escanteio. Escanteio, o Bissoli estava disputando com o Léo ali, sem brincadeira, mandou pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, chega o Havaí buscando diminuir aqui no Morumbi. Bressan, Rafael Vaz, Bruno Silva, todo mundo lá dentro da área. Escanteio para o time do Havaí, o Lisca está mexendo a prancheta lá, no banco de reserva, está mexendo a pranchetinha. Vem o Havaí, Kevin, caprichou, calibrou, levantou lá dentro, sobe Diego Costa de cabeça, ganha mais uma pelo alto. Proteja quem você ama, com uma única mensalidade você tem programa de saúde com qualidade para você e toda a sua família. É, amigo, é isso. Inclusive, pai, sogra e sogra. Se curicar de um novo jeito de cuidar da sua vida, o link está na descrição da live, hein? Bate fundo escortivo. E o Havaí tem escanteio, Dani. Escanteio, cruzamento que foi do lado direito, a defesa do São Paulo afastou, agora pelo lado esquerdo. William Potker sobre vaias no Morumbi. É isso, escanteio, 14 do segundo tempo. O Havaí tenta diminuir, 3 a 0 para o São Paulo. Na bola, Nathanael, camisa 25. Capil e o Arleu de Araújo vai lá na área e fala o quê, Daniel? Uma confusão ali entre o Diego, quase que ele agarra, agarra. Lembra ele que tem um VAR. Porque ele não precisa mais fazer essa função. Não precisa. Esse escanteio, bola na área, Bressan de cabeça para trás. Aí não, meu filho, é para frente. Cabeceou mais uma. Alisson ganhou para o São Paulo, tentou ligar para o Caleri, ganhou. De primeira, bom passe para o Nestor. Na frente para o Alisson. Cara a cara, com o goleiro, pintou, vai marcar, bateu. Defendeu Gladysson. Segundo o Bandeira e o árbitro, não. A bola foi para fora, mas com perigo. O Alisson disse que foi escanteio. Eu fiquei com a impressão de escanteio. Um manual de contra-ataque. O Caleri ganhou no alto, desviou. O Nestor ligou o Alisson em velocidade, que saiu na frente, na perna direita, cortou para fora e bateu cruzado. Acho que o Caleri ali não quis se jogar na bola. O goleiro defendeu. A bola desviou, realmente desviou. Sai para tiro de meta, que seria escanteio. Teremos substituição, tivemos substituição no Havaí. Paolo Guerreiro, sobre vaias. Já confirmo quem sai, Charles. É, Eduardo Mares, o São Paulo segue bem no jogo. Já poderia ter feito mais luz. Não, segue bem, segue confiante. Até engraçado, a gente estava falando sobre como a defesa do Havaí vai mal na bola aérea e até na ofensiva. Até quando ganha, o Bressan dá contra-ataque, o São Paulo quase faz o quarto. Eu acho que, assim, ficou muito confortável para o São Paulo. Fez o 3x0 no primeiro tempo. Obrigou o Havaí a sair para o jogo e deixa os meninos jogarem. Agora o Nestor está com muito mais espaço para poder criar e já deixa os atacantes na cara do gol. Foi assim que ele fez com o Alisson. Mudou. Mudou, Daniel Soares. Mudança no Leão da Ilha. Sai o artilheiro 77 e Bissoli. Não gostou, hein? Saiu com o cara de quem comeu e não gostou. Para a entrada do 99... Mas comeu, pelo menos. Comeu. 99, Paolo Guerreiro. Atacante por atacante. Sai 77 e Bissoli. Entra Paolo Guerreiro com a 99. Gostou da substituição, Eduardo Mares? Olha, Charles, o Liska não tem muito o que fazer. É aquela famosa troca 6 por meia dúzia. São jogadores que têm a mesma característica. Jogadores de área. Eu acho que o que o Guerreiro pode sofrer agora é o que o Bissoli sofreu no primeiro tempo. A bola não chegar. Olha o Havaí levantamento na área concluído. E o que a gente estava pensando? Eu imaginava o Muriqui pelo lado de campo como um jogador de velocidade. Pelo contrário. Quem faz o papel do Jean-Pierre, que é o meia de criatividade, é o próprio Muriqui agora. Mas ainda sem pouca efetividade. O Havaí está com muito problema, porque o Havaí faltou velocidade no primeiro tempo e tinha alguns jogadores de meio, mas ainda sem velocidade. Agora o Havaí tem muitos jogadores até de velocidade, mas tem pouca criatividade. E aí a bola fica muito complicada para chegar no Guerreiro. E o Rogério Senna mantém o time, porque eu acho que ele está querendo dar entrosamento para esse time e eu começo a acreditar que o Rafinha vai jogar a final, hein? É bem capaz. Faz aqui uma partida, talvez... Não faz uma grande partida como o Reinaldo, né? Porque de um lado um lateral que apoiou e participou dos três gols. O outro o Rafinha um pouco mais comedido, mas bem seguro na defesa. Eu, se eu fosse o Rogério, eu deixaria o elenco rodar. Eu acho que ele já tem os 11 iniciais que vão começar em Córdoba. Agora é muito mais para evitar qualquer tipo de lesão. Agora eu acho uma baita injustiça com o Igor Vinícius, viu, cara? Foi ele que carregou esse time aí na Sul-Americana, jogou muito bem. Aí, por causa do esquema ou do adversário, você tira. Eu não gosto dessas coisas. Nestor, dentro da área, furou o Calério. Eu acho injustiça, viu, Eduardo? Eu não gosto dessas coisas. Ah, mas o cara tem um ponta rápido. Eu vou manter o cara que vem jogando, que fez por merecer chegar à final. É, eu também sou daí. Penso como você, Charles. Acho que teve algum tipo de cartão ou uma expulsão ali, viu? Não, é só amarelo. Só amarelo. Boa. Obrigado, Charles. Falando sobre o Igor Vinícius e também do Rafinha. Eu, se eu fosse o Rogério, eu manteria o Igor Vinícius e premio um jogador que fez uma boa temporada. Um jogador que, assim como o Reinaldo, é um jogador muito participativo no campo de ataque. Mas é aquilo, né, Charles? Quem sabe melhor escalar o time do São Paulo é o próprio Rogério, que está lá, conhece os jogadores internamente. É uma decisão estratégica. Vai apostar no jogador ofensivo, não tão bom ofensivo, mas defensivo e com um pouco mais de experiência. E o Guerreiro, hein, Odane? Só faltou bater no Bruno Arneu. O Guerreiro dividiu uma bola com o Nestor. A bola saiu, o último toque do Guerreiro, mas ele reclamou de uma falta. O árbitro nem o bandeira não deu. saiu xingando, apontando o dedo e leva cartão amarelo. Então, Paulo Guerreiro, que acabou de entrar, leva cartão amarelo. Ele tem, antes das mudanças do São Paulo, o Guerreiro tem um bom retrospecto contra o São Paulo. São 15 jogos, 7 vitórias e 5 gols marcados. Uma entrada, a torcida do São Paulo você pode escutar gritando o nome de Luan. Luan Volante, que não atua desde o dia 12 de junho, entra em campo já confirmo para você e para a nossa audiência quem sai, Charlles. É o Luan, como é bom ver o Luan em campo, né, do Mares? Menino que sofreu uma lesão muito séria, né? Sim, ele em 2020 com o Fernando Diniz foi um dos melhores jogadores que o São Paulo teve. Um cão de guarda, um jogador que trazia toda a tranquilidade para a defesa do São Paulo e saber atuar muito bem. Ele foi peça fundamental no São Paulo que foi líder no Campeonato Brasileiro de 2020. Consequentemente, quando o Luan machucou, campeão paulista em 21. que jogou, fez o gol contra o Palmeiras, assim, tem algumas conhecências da vida, né? Quando o Luan estava jogando muito bem com o Fernando Diniz e machucou, o São Paulo ficou com o Tietchan, se eu não me engano, e acabou tendo uma fase ruim e acabou perdendo o título. Em 2021, ele jogou muito bem, fez um dos gols do título da final do São Paulo em 2021. Com a lesão, que infelizmente é complicado, né? É triste para um jogador novo como o Luan ficar sem jogar, acabou que viu que o Pablo Maia, que é um colega de categoria de base, roubar a posição dele, né? Vem São Paulo, bolão do Nestor para o Eder na ponta esquerda, invadiu o fim, top! Falta do Bressan a um passo da risca da grande área, mais um pouco seria pênalti, Dani. O Eder recebeu em profundidade e rabiscou para cima do Bressan. Colocou na linha de fundo, o zagueiro capitão da equipe havaiana, foi lá, deu um chega no Bressan que esse da lista grande não estava pendurado. Uma falta perigosa antes da falta, as mudanças. Entra o Luan com a camisa de número 28, sai o Pablo Maia com a 29, volante por volante, sai o Caleri, sai o artilheiro da equipe, Caleri com a 9, entra Eder com a 23. Falta perigosa para o Tricolor, você ligado conosco em nome de Timeland é uma loja de relógios do Brasil. Acesse o site timeland.com.br ou vá até o Shopping Bourbon tomar um cafezinho lá com o nosso grande Genilson, aproveitar para mandar um abraço para o Maurício, Timeland, Casa das Alianças que patrocinaram a nossa viagem lá para o Rio de Janeiro. Vamos de novo, viu Maurício? Fica a dica aí para fazer a final da Copa do Brasil lá, viu? Mas vai que cola. Vai que cola, né? É isso. Falta para o Tricolor, quem sabe o quarto gol. Reinaldo e Eder na bola, jogada ensaiada, Eder bateu em cima do Bruno Silva. Muito mal ensaiada, né Dani? Muito mal ensaiada, mas o jogador de São Paulo reclama muito porque ele ameaçou três vezes e todas o Bruno Silva veio para frente. Na hora que o Braval não deu outra, mas é escanteio para o São Paulo, Reinaldo Oking na bola. Reinaldo na bola, esse jogo não vale para o Cartola não, né? Não. Que pena. Reinaldo, caprichou, levantou lá dentro, tira de cabeça, afasta a Bressan, cai no pé do King, ajeitou, vem dois na marcação, cruzou dentro da área, rasteiro, tira de qualquer maneira, Bruno Silva dá um tapa na bola, sobra no Nestor, e Nestor deu na fogueira. Isso surgiu um cheirinho aqui na arquibancada que eu vou falar para você, viu? O Will que gosta, cadê o Will? O Will está lá. Está vendo do lado dele, cheiro? É, o Will está por aí, viu? O Will Ferreira que hoje está fazendo pela equipe líder com o Peter Parker. Lá do direito vem São Paulo, Rafinha, entrega a bola por dentro para o Tricolor trabalhar com o Patrick, ele vai, recebe, faz a tabela, o Pantera Negra, o super-herói, ganhou espaço, né? Titular do São Paulo agora o Patrick, bola do lado esquerdo. Torcida está com saudade do Igor Gomes, Eduardo Mares? Não, né Charles? Eu acho que, independentemente dos jogadores que vêm atuando no meio de campo, eu acho que o torcedor de São Paulo não gosta muito do Igor Gomes. Eu acho que o exemplo, né Dani, a partir do momento que eu falei que o Igor Gomes era uma opção para o segundo tempo, teve alguém que se manifestou negativamente contra o Igor Gomes aqui. Charles, assim como o São Paulo, tem outros clubes no Brasil que tem muita dificuldade porque não tem um meia de ofício próximos aos atacantes. O São Paulo está com muita dificuldade no jogo de hoje para servir os atacantes, isso é um detalhe. A vitória hoje não pode esconder isso. É verdade, torcedor, vamos girar o placar do Campeonato Brasileiro. 24 minutos do segundo tempo no Morumbi. São Paulo. São Paulo, 3, resultado construído na primeira etapa. Havaí. Nada. Sequência da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, às 21 horas, o Santos recebe o Atlético Paranense na Vila Belmiro. Plantão Esportivo. Ativo Esportivo. Água na Boca, Pizzaria e Esfiharia. A melhor da região. Paruiri, Alphaville e Santana de Parnaíba. Peça pelo WhatsApp 11-992-70-1913. 11-992-70-1913. Pizzaria e Esfiharia, água na boca. bate fundo esportivo. É isso, todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal, hein? 275 likes. Vamos bater pelo menos 300, mais 25 likes. Alisson, no meio campo do Tricolor, corredor central, largou para Patrick. Patrick para Reinaldo. Reinaldo na frente para Alisson, corta a defesa, ela vai se perder a linha de fundo. Escanteio para o São Paulo aí, Daniel Soares. Escanteio para o São Paulo, que chegava pelo lado esquerdo, a defesa do Havaí afastou e a torcida sobe o som. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá de coração. O jogo está tranquilo, começa o apoio para a grande final da Copa Sul-Americana. É isso, vai lá de coração, vamos ser campeão. Reinaldo, escanteio para o Tricolor. São Paulo martelando, querendo mais um. Reinaldo levantou lá dentro, corta a Bressan de cabeça, ganha mais uma pelo alto para o time havaiano. Ela fica no pé do Patrick, Patrick recua mais atrás para Rafinha. Rafinha entregou novamente a Patrick. Por dentro ele tem o Nestor, Nestor de primeira, mais atrás a bola, novamente para o Rafinha. Fica Luana com tensão, Rafinha no corredor, para o Patrick, dominou. Dá no meio das canetas, ali bola para o Rafinha. A torcida. Alisson ponta, soltou para a Éder. O Ítalo brasileiro cruzou a Caleri. O Caleri já saiu. Quem é aquele na área? O Diego Costa. Estava de centro avante o Diego Costa. Cruzamento pelo lado direito, ele tentou ainda a gripe. Tentou calcanhar, né? Tentou um toque de calcanhar, não tinha ninguém atrás dele. A bola também não foi em direção em gol, bola com a Havaí. No YouTube aqui com a gente, em nome de BetXGol, a sua nova casa de aposta. Paola Bastos, que torcida linda. O Robert Garcia, quem vai narrar a final? É o Charles? Ah, amigão. Quem que monta a escala aí? Pior que não, viu? Não fui escalado. Eu não vou poder porque vou trabalhar na eleição, meu querido. Então eu não vou poder estar em Córdoba. E nem... E é o chá de casa nova do Igor Henrique. Meu filho, né? Então não dá, né? Aí não vou poder ir porque se eu não vou no chá, o Igor não vai querer que eu seja mais o pai dele. É difícil a situação. Bruno Silva, é o Andrei Sartori. Vem o time do Havaí. Potker dominou, balançou, passe por dentro. O Diego! Costa tira mais uma. Eu não vou poder narrar a final. Vou narrar a final da Libertadores. Tá bom, né, Dani? Opa, tá ótimo. Qual é a kill? Vem o Havaí, levantamento, o Guerreiro! Espetacular! Felipe Alves! Sujou! Faz tempo que a torcida não sabe o que é ter goleiro, viu, Daniel? Sujou o uniforme, o Felipe Alves, pela primeira vez. Um lindo cruzamento. Paolo Guerreiro subiu, cabeceou como mando manual pro chão. Escantei a torcida na grito nobre de Felipe Alves. Kelvin levantou lá dentro, pede pênalti, o Havaí, o árbitro manda seguir. Kelvin levantou, pintou o gol, tira mais uma lá em cima, Diego Costa. A bola fica pererecando lá dentro, afasta a defesa. Voltou o Nathanael, ajeitou lá do direito pro William Potker, mano a mano, com o jogador tricolor. Passou o carrinho! O Luciano! A torcida gosta, viu, Daniel? E como vibra a torcida do São Paulo, principalmente com os lances do Luciano. Lateral para o São Paulo é carrinho e a torcida adivinha. É Luciano! É Luciano! É Luciano! É, tá em alta com a torcida, Eduardo Mares. E com razão, é um jogador que sofreu com lesões nas últimas temporadas, mas é um cara sempre muito eficiente. Quando a bola chega, é um cara que tem faro de gol, é um cara artilheiro, chegou contestado, fez uma temporada de 2020 excelente. Eu acho que vai pro VAR, né, Dani? Vai pro VAR. O lance daquele escanteio que os jogadores do Havaí pediram pênalti, o Bruno Arleo escutou após a bola sair, e vai a cabine do VAR. A gente ainda não viu o lance, mas se o VAR chamou, é que pode ter ocorrido. Os jogadores de São Paulo chegam ali no Léo. Aparentemente, o lance foi envolvendo o camisa número 16. Ali o Paulo Guerreiro já chega, até o William Potker, até acho que ele vai, não sei se ele vai pegar a bola. Ele pega a bola, o William Potker, aqui na linha de fundo. Ele tá com uma grande convicção. O lance ainda não foi mostrado pra gente, mas jogadores do Havaí confiantes que foi pênalti. E aí, Edu? É o lance que ele agarra a garra dentro da área após o cruzamento, né? É um lance muito rápido. Nada! Segue o jogo. É, até não encontram ali, mas acho que também, eu não marcaria, tá? Pelo que eu vi de primeiro. Não é suficiente, né? Muito pouco, muito pouco pra ter. Não é suficiente pra poder marcar a penalidade máxima. Na audiência conosco aqui no YouTube, o Osmar Granato, deu green, valeu São Paulo, Osmar, Osmar Neto, nosso repórter, narrador, comentarista. Valeu Osmar, deu green, apostou lá na BetXGol. Valeu. Adriano Amaral, Robert Garcia, Lidiane. Dia de jogo, eu tenho certeza que meu marido olha pra mim e não entende o porquê de tanto amor. Hoje tem, hein, Lidiane, seu marido vai castigar, hein? O Joel Correia, alô, Bufon. Hoje meu tricolor tá aquecendo pra Sul-Americana. Paola Bastos, todo time perdendo gols, ela fala aqui, ó. O De Lucas vai ser goleada, vem o quarto do segundo tempo, já, já. O Igor Viana, Havaí caiu no nó tático do Sênido, mas caiu? Não, acho que não foi nenhum nó tático, acho que São Paulo foi mais cirúrgico, aproveitou as falhas do Havaí, que foram muitas, principalmente as bolas aéreas, as bolas paradas, e foi eficiente. Acho que não teve um nó tático, não. O Jonathan diz aqui, onde anda Kleber Gladiador? Esse aí rodou também. Ah, da minha cidade, Osasco. Tá fazendo podcast, né? Mudança no tricolor. Pois não, Dani. Sai Rodrigo Nestor amarelado com a 25, dona de uma assistência, para a entrada do argentino Galopo. Galopo entra no São Paulo com a camisa de número 14. Sai Rodrigo Nestor com a 25, entra Galopo com a 14. Dois pês. Dois pês. Vem o Havaí. Vinha. Eduardo Mares, o argentino Galopo, que por enquanto só fez aquele gol de pênalti, que foi importante, né? Mas no São Paulo mesmo, até agora, não jogou nada. Não, pois é. Ainda não mostrou o grande futebol que as pessoas esperam dele, né? Ele, a exemplo do Fausto... Foi comprado em criptomoedas. Ele, a exemplo do Fausto Vera, são os jogadores da nova geração da Argentina. Muita gente fala muito bem desses jogadores. No caso do Galopo, essa é a semeia ao Luan e ao Eder, né? São jogadores... É aquela famosa seis por meia dúzia. Mas é muito importante dar mais rodagem para os jogadores, deixar mais jogar, principalmente para o Luan que vinha de lesão e para o Galopo que está começando agora. Não é um jogador titular, mas precisa da oportunidade. E um Nestor, que assim, é aquilo que a gente falou no primeiro tempo. Vai do céu ao inferno muito rápido, mas quando vai para o céu, vai para o céu muito bem. Éder, ponta direita, carrega, traz, entrega a Alisson na ponta ali da grande área. Recuou para o Rafinha, pede o Alisson na beirada do campo, trouxe por dentro para a perna esquerda, preferiu rolar para o Luan. Camisa 8, depois de um tempão fora, ele toca a bola para a Rafinha. Rafinha recepciona, traz por dentro, procura alguém para jogar, achou o Galopo, ajeitou na entrada da grande área. Opa! Pé alto ali do Bruno Silva, falta para o São Paulo. Exatamente, ele já tem amarelo, o Galopo dominou, uma entrada mais forte do camisa número 8, Bruno Arleu marca a falta, uma falta de longe. O São Paulo, essa semana, tem goleiro fazendo gol de falta, tem goleiro fazendo gol de falta na base, o jogador de confiança do Alex e que o Rogério Senne falou sobre. 17 anos, uma promessa ainda precoce do tricolor paulista. É isso, torcedor, se inscreva no canal, deixe o seu like, participe da nossa jornada esportiva. Em nome de Securicard, o seu cartão multibenefícios, o link está na descrição da live. Bate fundo esportivo. Galopo não justificou ainda o valor absurdo pago por ele. O EDM, quero ficar sem voz, sábado tanto gritar gol, vamos tricolor, sábado é tudo nosso. Rota perigosa para o São Paulo, o Eder bateu aquela mal, ele quer de novo. Está ali o Eder, está o próprio Galopo, vai para a bola. Eder. Eder vai para a bola. O Eder não dá, Eduardo Maia, mas é ruim demais. São Paulo não vai renovar com o Eder, 700 mil, Edu. É, bem capaz que não, e não deve renovar. Acho que o Eder, um jogador que pode ser querido pelo elenco, bem cotado com o Rogério, muitas decisões de colocar o Eder para jogar, a gente às vezes não entende o Rogério. É um cara que distoa do ataque, se a gente ver dois jogadores técnicos muito bons de bola, que é o Calério e o Luciano, o Eder já não é muito isso. Verdade. Eder não dá. Chamou mais dois lá, Rogério. Chamou mais dois jogadores, Diego Costa, esse bem para caramba, o Diego evoluiu muito. Bruno Silva, o passe por dentro no Paolo, Guerreiro, ele girou, abriu para o Kevin, na beira direita do gramado, rolou por dentro, chega Léo. Trava para o São Paulo, esse também ninguém fala, né Edu? Subestimado o Léo, joga para caramba o Léo, seguro, o menino jogou já uma vez um jogo com o pé quebrado, e ninguém fala do Léo. A história é muito legal essa, eu também fiquei sabendo. Assim como o Rodrigo Nestor, assim como o Igor, são jogadores que não tem grife, Charles, mas são extremamente eficientes. Aqueles jogadores que não cometem erros, e assim, quando você vê um Calério, um Luciano decidindo os jogos, por conta do gol, é óbvio que as glórias vão para aquela galera que faz o gol, que dá assistência, mas é muito importante você ter jogadores assim, que fazem o feijão com arroz muito bem feito. Você sabe fazer arroz, Eduardo Mares? Não, Charles, mas um misto quente, muito bom. Sabe fazer arroz, Daniel Soares? Ah, sei, né? Sabe aquela música, quem vai fazer o arroz? Almas para o Daniel Soares, Eduardo Mares, eu sei fazer arroz, você não faz o arroz. Arrozinho, feijãozinho, já é mais difícil o feijão, mas o arroz eu sei fazer. Fritar um bis. Hambúrguers frito muito bem também, faço cheese bacon, é isso aí. E o X-X? Momento Masterchef. X-X, tô fora, tô fora. Transmissão com diversão e informação é nosso objetivo. Tempo e placar no batifúdo esportivo. Trinta e seis minutos do segundo tempo no Morumbi. São Paulo. Um, dois, três. Havaí. Nada. Mais cedo pela Série B, o Criciúma recebeu a Chapecoense e venceu por dois a zero. Gols de Igor e Felipe Matheu. O esportivo. O esportivo. O esportivo. Ele vem aí. Ele vem aí. Oi, Daniel Soares. Os aplausos são pra quem? Pra quem tá saindo. Patrick que está saindo ou Igor Gomes que está entrando? Quem vai entrar? Igor Gomes, vem aí. Meu Deus. Mas primeiro vamos para as mudanças do Havaí pra ficar mais certinho aqui pra gente. Sai William Potker com a camisa de número 90 para a entrada do Lucas Silva com a 98. Também sai o Matheus Sarará com a 48 entre o Jean que é Kleber com a 16. Então sai William Potker com a 90 entra o Lucas Silva com a 98 sai Sarará com a 48 entra o 16 Jean Keb Kleber. Mudanças no Tricolor sai Patrick com a 88 entra 95 Marcos Guilherme. Quem? O 88 Patrick 95 Marcos Guilherme. Meu pai do céu. E a outra entrada é esse a torcida gosta. Sai Alisson com a 7 para a entrada de 26 Igor Gomes. Saem Patrick e Alisson entram Marcos Guilherme 95 e Igor Gomes 96 o novo Kaká. Duas entradas de peso do Marcos Guilherme e Igor Gomes. Caras muito queridos aqui talvez nem tanto pelo torcedor do São Paulo. O Patrick fez uma partida razoável mas fez o gol então sai de forma merecidamente aplaudido se entregou bastante. O caso do Alisson hoje fez uma partida não tão muito boa quase faz um gol mas foi meio discreto. e aí dá oportunidade para Igor Gomes para Marcos Guilherme jogarem um pouco mais aquilo né. Aproveitar o segundo tempo para dar mais confiança e rodagem para os reservas. Charles Oi Essa semana o Marcos Guilherme deu uma entrevista que ele se surpreendou ele falou eu acho que eu posso render mais. Sério? O que a torcida do São Paulo tem a dizer sobre isso? É uma relâmpago Marquinhos né. Vem o São Paulo Marquinhos bom foi embora né tá lá no Arsenal fazendo gol fazendo gol Premier League jogando muito bom. Léo trabalha com o Diego Costa Edu tá vendo jogo ainda? Ah Charles eu acho que é muito mais um segurar até os 45 treino de luxo um treino de luxo um treino de luxo um amistoso muito mais para os reservas jogarem um pouco mais ter mais rodagem ter um pouco mais de confiança para uma possível decisão eu acho que o Rogério já tá com a cabeça em corda já viu. É isso já pensou em poder fazer consultas com médicos qualificados no conforto da sua casa sem pagar nada a mais por isso telemedicina ilimitada é na Securicard na Securicard você ganha sempre o link tá na descrição sai jogando o Havaí Nathanael lado esquerdo empurra a bola para Muriqui Muriqui que fez o gol lá no jogo de ida não foi Dani? Exatamente Muriqui marcou para o Havaí e Reinaldo marcou para o São Paulo Reinaldo grandes atuações contra o Havaí na temporada Pois é hoje foi decisivo o Reinaldo para o São Paulo torcedor ligado no BFE já chegamos a 300 likes será que batemos a meta? deixa eu consultar aqui a nossa transmissão 4 likes galera deixa o like aí se inscreva no canal Muriqui fez o passe na beira esquerda para o Nathanael levou para o fundo caprichou cruzou bem na segunda trave Reinaldo fecha e desvia Igor Gomes mais a finta de corpo ajeita Rodopi larga para Luciano Luciano para Rafinha Rafinha por dentro tem alguma informação da renovação do Igor do Daniels Cláss eu acho que não vai renovar não eu acho que a diretoria deixa até para trabalhar isso após a final da Copa Sul-Americana o Rogério é um cara que se quiser se deixar ele renova com o Igor Gomes até o limite que a FIFA deixa mas eu acho que não é um assunto que vai ser tratado agora é isso São Paulo toca a bola Rafinha por dentro Luciano de primeira devolveu a Rafinha Rafinha na beira Igor Gomes de calcanhar Galopo bolão Luciano bateu por cima do gol Danielson longe longe uma bela troca de paz da equipe do São Paulo Luciano recebeu com a canhota que é a boa andou por cima longe longe tiro de meta para o goleiro Gledson 40 minutos no sister o bombeio escolhido Fúria Pipas Robert Garcia Paola Bastos Eder 700 mil por mês para nada Robert Garcia Charles eu achei estranho a receita de língua de boa empanada que você me ensinou não entendi direito não aí não tem pegadinha aqui Danielson eu não vou falar vem o Havaí levantamento guerreiro de cabeça Felipe encaixa no centro do gol marqueiro São Paulino cruzamento vindo pelo lado direito guerreiro subiu mais alto que a marcação mas fácil fácil cabeceio para o goleiro Felipe Alves público e renda pois não 36 mil 510 torcedores no Morumbi renda de 1 milhão 499 659 reais 36 mil 510 torcedores noite fria no Morumbi despedida do São Paulo rumo a fora o Daniel acertou viu foi ele que no pré-jogo falou 36 mil 36 mil 298 eu falei foi fácil ganhou ganhou viu nem lembrava toca a bola o São Paulo 42 já pode terminar o Bruno Arleu se quiser acabar o jogo já pode Galopo de primeira trabalha com Diego Costa Diego Costa mano a mão com a marcação entrega o curtinho a Luan Luan parte com ela no pé coladinha coladinha soltou para Rafinha tenta o passe pegou na marcação conseguiu ainda ficar com ela trabalhou com Igor Gomes por dentro Galopo de calcanhar para o Igor devolveu Galopo corta a luz condição legal cruzamento na segunda trave Reinaldo dominou sobrou ainda para ele para marcar agora Reinaldo quase fez o dele Daniel uma linda jogada toque-se calcanhar cruzamento passa por toda a área o Reinaldo que dominou ameaçando a finalização driblou a marcação bateu com a perna esquerda rasteira ela passa rente a trave mais uma finalização do tricolor tiro de meta para o Havaí quase 43 passou lambendo aqui ó a pegadinha tá aqui ó Charles achei estranho a receita de língua de boa empanada que você me ensinou não entendi direito primeiro você passa a língua na farinha ou primeiro você passa a língua no ovo eu não passo a língua nesses lugares aí não nem na farinha e nem no ovo você Eduardo Mares passa primeiro a língua na farinha ou a língua no ovo eu como uma pessoa que não sabe fazer nem um arroz eu não vou comentar essas receitas porque eu não tenho lugar de fala você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém a Timeland maior loja de relógios do Brasil possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio inclusive o seu acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil é o Rafinha errou mais um passe bizarro ali Rafinha jogando de titular é engraçado o Rogério ele tá pilhado na beira do gramado ele tá acho que os jogadores nem tanto levou a sério o teste mas o Rogério ele não para ele pega a bola rápido que é o time no campo de ataque é isso é torcedor tá chegando a hora é sábado né Daniel Soares que hora o jogo sábado às 17 horas a grande decisão tá com a passura americana Igor Gomes pro Galopo de Lê tentou dar uma trivela ali a bola pegou na marcação voltou pro Igor Gomes que é jogo Igor Gomes rodou pior em cima da marcação rolou pro Luan ainda Luan perna direita abriu pro Rafinha Rafinha pra Luan Luan por dentro Luciano girou boa bola chega travando tudo a defesa do time do Havaí carrega em progressão Sarará passou pela marcação do primeiro Muriqui também por ali vem o Havaí que era o primeiro gol falta quando comeu o árbitro deu a falta marcada pro time do Havaí em cima do do quem ali Daniel do Pablo Diego falta marcada e pintou um cartão amarelo cartão amarelo para o jogador de São Paulo se eu não me engano ali era o Reinaldo o Reinaldo ou o Marcos Guilherme Reinaldo 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 levou o cartão amarelo deixa eu conferir se ele estava na lista de pendurados Reinaldo não a primeira falta foi do Marcos Guilherme é exatamente foi do Marcos Guilherme mas quem levou o cartão foi o Marcos Guilherme levou o cartão não estava na lista de pendurados não é a torcida reta final canta alto no Morumbi falta perigosa pro time do Havaí finalzinho de jogo acho que nem devemos ter a crédito não devemos subiu a placa lá Daniel Soares acho que 4 é isso exatamente mais 4 vamos até os 49 no Morumbi a Lidiane falou que hoje está rindo muito o Paulo André Igor e Marcos são muito ruins a cobrança de falta bate fundo esportivo quebrou a vidraça do vizinho meu Deus Daniel Soares mas o que que é isso o Muriqui pensou agora se consaga mandou longe quase no vestiário lá do do Morumbi muito mal por cima e longe do gol do goleiro Felipe Alves bola chutada pro campo no ataque chega a marcação bateu rebate guerreiro pra fora condição legalíssima do guerreiro ele ajeitou no peito e virou bonito mas foi pra fora Daniel exatamente a bola rebateou ficou na área para o guerreiro que dominou bateu de 3 dedos ela pegou muito efeito e também subiu demais saiu por cima do gol do goleiro Felipe Alves cada toque na bola do guerreiro que sai errado aí ó então você já entende a primeira posição ruim do guerreiro a torcida gosta ei guerreiro vai tomar um suco é isso que eles estão falando é vai descascar um chuchu que não vai salgar a pinga recebeu do Felipe Alves meteu uma trivela pro Igor Gomes demorou demais o Igor perdeu a bola ei Muriqui saiu com o gole tudo tá fé a coisa pro Muriqui hein exatamente acabou de cobrar uma falta bizarra agora o Igor Gomes errou o passo ele tentou colocar na frente mas saiu com o gole tudo apenas lateral para o tricolor Eduardo Mares o Brasil quer ouvi-lo o balanço desse resultado São Paulo 3 Havaí é o São Paulo foi eficaz foi cirúrgico no primeiro tempo construiu o placar de forma merecida no segundo tempo foi mais um treino de luxo São Paulo conseguiu criar algumas oportunidades graças ao espaço que o Havaí deu tentando buscar alguma coisa com as escapadas vai laxar Igor Gomes ponta direita cruzou desvio o desvio do São Paulo Eder o Ítalo brasileiro Eder camisa 23 de cabeça boa jogada do São Paulo pelo lado direito com o Igor Gomes ele cruzou a bola desviou na marcação e ficou na pequena área para o Eder que apareceu como um raio e de cabeça desviou para tirar do goleiro Gladson e mandar para o fundo do gol aos 47 o camisa 23 faz o quarto São Paulo 4 Havaí 0 e sabe na ação tricolor o que o Eder faz castiga 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 o goleiro do Havaí Gladson e faz alegria euforia explosão Morumbi balança o São Paulo futuro campeão da Sul Americana faz o quarto Dani Soares fala deles Igor Gomes e Eder jogada pelo lado direito camisa 26 arrancou cruzou rasteiro mas a bola desviou bom jogador também tem sorte a bola desvia sobe sobe ganha altura Eder o seu sexto gol na temporada no último jogo do Morumbi ele marcou aqui contra o Corinthians volta a marcar contra o Havaí dando números sinais ao show ao chocolate a despedida do Morumbi uma córdoba o São Paulo tem quatro o Havaí tem zero festa da torcida São Paulina termina o jogo tempo extra pra você 20 papo mas agora é hora das análises dos nossos comentaristas sobre a partida fique ligado a bola continua rolando no tempo extra Edu Mares deu o tricolor de forma merecida São Paulo construiu um placar no primeiro tempo aproveitando as falhas defensivas do Havaí a defesa do Havaí foi horrorosa no jogo de hoje dos quatro gols dois foram de bola aérea Bressan e Rafael Vaz não dá pra entender o que eles fizeram hoje foram muito mal São Paulo eficientíssimo no primeiro tempo não foi um primeiro tempo de gala genial mas conseguiu ser cirúrgico no segundo tempo um treino de luxo São Paulo aproveitou os espaços que o Havaí deu querendo sair pro jogo conseguiu criar algumas chances com o Alisson com o Rodrigo Nestor e o Eder foi premiado no último lance do jogo como o Daniel falou quando a fase é boa um cruzamento rasteiro do Igor Gomes a bola bate no defensor chega na cabeça do Eder limpa pra fazer o gol não foi um teste muito grande pro São Paulo porque o nível do adversário não condiz o São Paulo vai enfrentar um adversário muito melhor muito mais qualificado que o Del Valle mas em termos de confiança Charles que no futebol confiança se não é muito mas já é algo muito significativo pros jogadores do São Paulo e hoje o São Paulo se despede do torcedor com confiança e com moral é isso Daniel Soares como fica o caminho do São Paulo agora Dani o São Paulo agora é rumo à Córdoba é o jogo mais importante sábado dia 1º de outubro e a torcida faz essa festa com direito a sinalizadores muito aplausos e certeza que vai ter o aero tricolor né rumo à Córdoba São Paulo entra em campo no próximo sábado na grande final da Copa Sul-Americana e depois tem o América Mineiro fora de casa pelo Brasileirão quinta-feira dia 6 no Independência é isso você torcedor ligado conosco imagens do Morumbi muita festa os jogadores do São Paulo deixando o gramado torcida fazendo barulho cantando vamos ser campeão é isso daí é isso mesmo vai lá vai lá vai lá vai lá de coração vamos São Paulo vamos São Paulo vamos ser campeão 21 horas mais 59 minutinhos neste é o tempo extra São Paulo como diria Naldo Bene que anda meio sumido né o Naldo Bene anda meio sumido né 1 2 3 4 pra ficar maneiro joga o clima lá no alto alto cima alto cima em cima Eduardo Mares é depois da visão sempre vai ficar em cima pode falar Chaves 4 a 0 pro São Paulo diz o que foi o jogo hoje aqui foi pra tanto torcedor tá animado tá entusiasmado e aí Edu? não foi acho que o São Paulo aproveitou os erros do Havaí foi cirúrgico como eu falei foi eficiente mas tem coisas que não podem ser escondidas o meio de campo do São Paulo hoje teve muita dificuldade de criar o Havaí se fechou bem e o São Paulo não conseguiu fazer um Luciano jogar um Caleri jogar o Luciano teve uma chance na única que ele teve ele fez o gol mostra a qualidade que ele tem mas é muito pouco o meio de campo do São Paulo não trabalhou muito bem ofensivamente defensivamente fez um grande jogo Pablo Maia e toda a defesa do São Paulo merece os parabéns mas no caso do Nestor e principalmente do Patrick tiveram muita dificuldade de servir os atacantes é um ponto que o Rogério tem que pensar né além de ver quem que ele vai escalar do lado direito né se é o Igor Vinícius ou se é o Rafinha ele também vai ter que quebrar a cabeça pra entender como utilizar de forma mais eficiente o Rodrigo Nestor e o Patrick que são os mestres do São Paulo é faz a Lidiane colocou assim ó fazia tempo que o São Paulo não ganhava de quatro você gosta de quatro Daniel Soares que papinho hein mas quando quando o meu time vence por quatro gols de diferença ou fazendo quatro gols é gostoso né é bem gostoso realmente tem vinheta aí produção ai que gostoso ai ai Daniel Soares este São Paulo respira no Brasileirão vamos trazer a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro São Paulo que antecipou esse jogo né exatamente vamos lá início de 28ª rodada hoje Palmeiras líder internacional na segunda colocação 49 pontos Palmeiras quantos pontos 57 o Palmeiras na terceira colocação vem o Fluminense com 48 fechando G4 Flamengo com 45 G6 quinta colocação Corinthians 44 mesma pontuação do Atlético Paranaense sétima colocação Atlético Mineiro 40 logo atrás 39 América Mineiro nona colocação Goiás com 37 mesma pontuação que alcança o São Paulo com este triunfo décima colocação voltando a primeira página décimo primeiro Botafogo 34 Santos mesma pontuação décimo segundo também o RB Bragantino aí começa o Perigo décima quarta colocação Fortaleza 31 o Perigo é onde lá o Cris comprou o perfume para a mãe dele? é aquele Puru Vudu aqui começa a zona do Puru Vudu décima quarta colocação Fortaleza 31 mesma pontuação do rival Ceará primeiro fora da zona da degola Coritiba 28 o Havaí um ponto aqui tiraria o Leão da zona de baixamento mas fica na degola com décima na décima sétima 28 pontos podendo ser ultrapassado pelo Cuiabá que tem 27 na décima oitava colocação décima nona Atlético-Baniense 22 e fechando na última posição Juventude 19 pontos muito bem rodada do Campeonato Brasileiro Dani a sequência desta rodada vamos lá que tem a sequência já na próxima terça-feira Santos e Atlético-Baniense todos os jogos restantes na quarta Coritiba e Ceará Corinthians e Atlético-Baniense Fluminense e Juventude no Maracanã Fortaleza e Flamengo no Castelão na Arena Pantanal Cuiabá e América no Beira Rio Inter e RB Bragantino no Mineirão o jogo da rodada Galo e Palmeiras e fechando na Serrinha Goiás e Botafogo muito bem agora em nome de Securicard o seu cartão multi-benefícios em nome de Água na Boca Pizzaria Esfixaria Melhor da região Barueria Alphaville Santana de Parnaíba em nome de BetxGo a sua nova casa de apostas é obrigado a todos os nossos patrocinadores valeu Maurício Timeland valeu demais Cláudio Água na Boca BetxGo muito obrigado torcedor ligado conosco no BFE e agora vamos escolher o bichão do jogo que homem arrebentou com tudo arrancou os suspiros da massa decidiu marcou correu venceu ele foi o bichão do jogo bichão do jogo para mim Charles foi o Reinaldo dos quatro gols que o São Paulo fez ele participa de três dá assistência para um é um jogador que o torcedor são paulino sabe que ofensivamente ele vai muito bem ele tem suas deficiências defensivas o que faz ele de vez em quando ser questionável mas é um jogador que o São Paulo tem que apostar muito na final principalmente contra o Del Valle porque é um cara que apoia muito bem e com certeza pode servir muito bem um Caleri um Luciano num ataque perigoso do São Paulo nessas finales Reinaldo o bichão do jogo no Morumbi e agora o contraponto né o orelha seca da partida ele não deveria ter entrado em campo ele não fez nada e ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo foi tão mal mas tão mal que levou o troféu de orelha seca da partida olha Charles assim a performance da defesa do Havaí foi desastrosa no jogo de hoje a defesa do Havaí começou a entender que estava jogando contra o São Paulo aos 20 ou 30 minutos do segundo tempo antes disso o Havaí perdeu todas as bolas aéreas todos os confrontos aéreos o São Paulo levou a melhor eu vou escolher um defensor obviamente é o Bressan Bressan o orelha seca da partida muito bem agora vamos aos conceitos de 0 a 10 e por que começando com o time perdedor começando com o time Havaiano deixa eu pegar aqui a minha colinha começando pelo goleiro Gladson Daniel Soares 0 a 10 e por que olha o Gladson ele é reserva e eu não vejo que ele teve culpa em nenhum gol mas sofreu 4 gols então vou ficar com 3 para o Gladson Gladson 3 Kevin Eduardo Mares é nota 3 para o Kevin muita dificuldade ali teve assim o São Paulo teve muito no primeiro tempo apoiando pelas laterais com o Reinaldo de um lado com o Rafinha do outro os laterais do Havaí deixaram muito a desejar nota 3 o Bressan foi o orelha seca não precisa Rafael Vaz muito mal fico com 2 para o Rafael Vaz não acertou nada no que fez hoje Thales é um cara que também assim como o goleiro Gladstone não é titular quem é titular é o Cortes não comprometeu mas também não foi não ajudou muito o Havaí nota 3 para ele 3 para o Thales Mateus Sarará olha esse foi tão mal que foi substituído logo no intervalo claro é reserva o Raniel é o titular da posição 4 para o Sarará Bruno Silva é um jogador experiente que jogou no Botafogo foi muito bem no Botafogo no Cruzeiro nem tanto participou de uma confusão desnecessária no primeiro tempo não conseguiu apoiar não conseguiu servir os atacantes nota 3 para ele Charles Jean Pierre muito mal também participou mais do jogo marcando do que com a bola 3 para o Jean Pierre William Potker Charles acho que muito difícil avaliar os jogadores do Havaí que não tiveram grandes ações no jogo talvez o Guerreiro conseguiu aproveitar um pouquinho mais essas oportunidades o Potker que é um jogador de arranque não conseguiu também fazer nem isso eu vou manter minha média 3 para os jogadores do Havaí muito bem Nathanael Daniel Soares olha ele é um lateral jogando deslocado pelo lado na frente jogando como um ponta foi um dos melhores do Havaí 5 para o Nathanael 5 Bissoli ex-jogador do São Paulo assim como o Caleri e como o Luciano antes de receber a assistência centroavante jogador de área precisa ser servido a bola precisa chegar e como os meias não fizeram um bom trabalho ele acabou passando fome nota 3 para ele 3 entraram deixa eu ver aqui no time do Havaí acho que deve ter um conceito Pablo Diego Jean Kleber Muriqui Lucas Silva e Guerreiro isso algum destaque o Guerreiro arranjou confusão e foi ainda assim o jogador que mais finalizou do Havaí teve aquela que ele dominou e girou e aquele cabeceou que o Felipe Alves fez uma grande defesa então algum destaque não alguma nota só o Guerreiro mesmo só o Guerreiro que nota pelo que tentou 6 vai o melhor assim do Havaí tinha sido 5 6 Edu Mares nota do professor Lisca doido nota 4 viu Charles assim ele estreia bem a gente até está vendo os melhores momentos de Havaí e Atlético Mineiro vitória importante em casa mas hoje mal hoje o time não conseguiu ir muito bem os primeiros 10 minutos conseguiu equiparar mas depois a defesa muito mal as mexidas tirou o Jean-Pierre que era um jogador de criatividade colocou o Muriqui que é um jogador de velocidade não tem tanta característica de armar o time ele que foi o responsável por armar o time no segundo tempo teve algumas divergências aí pra mim nota 3 pro Lisca vamos agora ao São Paulo Felipe Alves quando foi exigido muito bem seguro 8 8 pro Felipe Alves passa segurança né o goleiro do Felipe Alves difícil nos últimos tempos depois de Rogério alguém passar confiança mas tá passando confiança Rafinha nota 6 é engraçado a gente comentar um pouquinho sobre esse caso do Rafinha porque hoje era um teste pra ver como é que ele sairia pra final mas cara ele não foi um cara muito acionado né não teve tanto perigo não comprometeu mas também não foi um grande destaque pra mim nota 6 nota 6 pro Rafinha Diego Costa ele que fez o primeiro gol de São Paulo seria o meu bichão jogou muito gol seguro não perde o duelo 9.9 que o bichão tem 10 então 9.9 Diego Costa Léo Léo Pelé isso Léo Pelé muito seguro hoje não perdeu as divididas nota 8 pra ele 8 pro Léo joga muita bola o Léo não fica no São Paulo vai ficar até dezembro só que ele falou que por gratidão que ele tem uma proposta do time da França eu não lembro o nome agora mas ele vai sair do São Paulo Léo Reinaldo foi o bichão do jogo Pablo Maia olha o Pablo Maia ele é um jogador que as vezes ele tenta se encontrar em campo tanto que o Rogério fica muito no pé dele mas ele é muito importante na transição do adversário ele sempre tem o bote ele sempre vai muito bem hoje 6 pro Pablo Maia Rodrigo Néstor é o Néstor ele teve uma participação uma assistência né assim como eu venho destacando e volto a frisar acho que pro Rogério e pro torcedor de São Paulo entender foi um bom resultado foi alguns jogadores vim pegaram um bom futebol sim mas o meio de campo criativo do São Paulo deixou a desejar eu acho que mesmo com a assistência eu vou dar um 7 pro Rodrigo Néstor 7 Alisson olha o Alisson aquele jogador agudo que o Rogério gosta de intensidade de área a área mas muito esprovidos de técnica porém pelo lado esquerdo de São Paulo ele fez uma boa função com o Rafinha encontrando cruzamentos que saiu o escanteio inclusive do primeiro gol 7 pro Alisson Alisson 7 é muito esforçado né falta a parte técnica mesmo mas ele compensa na raça na força Patrick o Pantera Negra que marcou um gol que dominou de costas no peito e virou de voleio eu sigo o mesmo pensamento do Rodrigo Néstor fez o gol importante mas faltou um Patrick mais participativo servindo atacante pisando mais na área nota 7 pro Pantera Luciano fez o dele fez o dele mas uma partida muito aquém do Luciano muito porque ele não tem mais aquela responsabilidade de buscar a bola que o Patrick faz muito isso aquela transição algumas finalizações ruins teve o gol até um provável desentendimento com o Caleri mas é um jogador que entrega é carrinho é vontade a torcida ama o Luciano tá nas graças nem parece que foi campeão pelo rival 7 pro Luciano Caleri é pela partida ruim defensivamente dos meias do São Paulo a bola não chegou ele teve alguma outra chance perdeu eu daria uma nota 6 pro Caleri hoje eu acho que assim como o Rafinha não comprometeu mas também não foi tão participativo como deveria Luan entrou hoje depois de um tempão né olha teve dois lances que o Luan foi bem desarmando um guerreiro outro Bruno Silva seguro o Luan cara saudável é um dos melhores dessas safras de volantes que o Brasil tem do Queiroz João Gomes André Danilo o Luan entra fácil nessa lista aí ele surgiu há dois anos atrás então pelo que mostrou foi pouco 45 minutos menos de 45 minutos 7 pro Luan Eder fez o quarto gol Edu é Charis eu acho que assim todos nós criticamos o Eder por algumas deficiências né quando a gente vê Luciano e Caleri que são caras que mostram toda a qualidade o Eder distorce um pouco mas você vê que é um cara muito querido ele fez o gol todo mundo foi abraçar ele eu acho que isso se desrespeita muito das oportunidades que ele tem porque mesmo não sendo titular ele é um cara que é respeitado no elenco fez o gol acho que entrou pra fazer isso aí nota 7 pra ele Galopo pouco mostrou fez boas jogadas pela direita toca de calcanhar é um jogador que tem muita expectativa entrou com tempo mas o São Paulo já não tava na vibe que o Galopo tava pra chegar e ir tão bem assim ficou um 6 pro Galopo Igor Gomes que entrou mostrou um futebolzinho até hoje é os trancos e barrancos ele dá uma assistência pro próprio Eder pegou em dois jogadores mas foi assistência dele deu sorte é foi participativo na hora que teve que ser nota 7 pra ele também é isso Igor Gomes nota 7 Marcos Guilherme entrou não fez nada levou o cartão amarelo sem nota né 3 3 ainda deu uma nota Rogério Senne Edu nota do professor Rogério Senne eu vou de 7,5 pra ele porque eu acho que assim é válido fazer os testes que ele quer fazer eu acho que infelizmente o adversário não ajudou pra ele fazer o teste da lateral direita como a gente tava pensando do Rafinha fez o elenco girar que era um pedido que a gente tava querendo acho que é importante da rodagem da confiança pro Igor Gomes que deu uma assistência e pro Eder que faz um gol nota 7,5 pra ele que aí a tarefa que ele vai ter pro sábado que vem nessa final muito importante pra ele e pra equipe do São Paulo pela Sul-Americana é entender quem que vai ser a melhor opção pelo lado direito da lateral se é o Igor Gomes se é o desculpa se é o Igor Vinícius ou o Rafinha e tentar entender como é que esse meio de campo do São Paulo faz pra melhorar porque ninguém duvida da qualidade de Luciano e Caleri mas a bola precisa chegar muito bem Daniel fale também sobre o professor Rogério Senna olha ele disse que se não for campeão o cargo tá à disposição ele é o cara ideal pro São Paulo acho que não teria outro nome com essa postura não só de técnico vamos modernizar manager o Rogério ele é muito mais que um técnico ninguém teria o peito a coragem de falar de ter atitudes de bancar um time reserva num clássico com o Luizão jogando numa lateral acho que se passa muito mais pelo técnico Rogério pela história que o Rogério é acho que ele entende ele sabe ele tem uma vontade eu acho que é um torcedor na beira do gramado é toda a identificação ele é um profissional mas ele é um cara que estivesse na arquibancada ali a identificação que ele tem como ele fala ele tá aqui pra ajudar então Rogério mesmo não sendo campeão a temporada de São Paulo foi boa um campeonato brasileiro que ficou aquém por conta de ter chegado nas copas onde os torcedores não esperavam então tem o copo meio cheio e o copo meio vazio hoje a nota pro Rogério eu tiraria o pé um pouco antes eu nota 8 pro Rogério o Robert Garcia falou que a tropa do calvo rumo a Córdoba a Lidiane Garcia manager gostou do termo Adriano Amaral tá aqui também obrigado Adriano valeu demais audiência Paola Bastos o K12 Skate manda um salve ao Bruno valeu Brunão tamo junto e misturado todo mundo participando aqui o São Paulo deu um ultimato ao Igor Gomes sai ou fica se ele ficar joga acho que ele tá querendo ficar ai ai bom e o jogo o Edumaris nota do jogo agora acho que pelos gols que todo mundo tá aqui pra ver isso é nota 8 acho que se não foi um futebol super bem jogado com lances geniais mas teve emoção teve belos gols nota 8 São Paulo como a gente destacou foi muito eficaz foi muito eficiente ele foi cirúrgico aproveitou as oportunidades e fez um grande resultado e constrói além de confiança uma moral muito grande pra sábado muito bem e o Bruno Arleu de Araújo ou o Daniel Soares perdeu o controle do jogo num momento onde não precisava muito também se passa pelos jogadores mas um árbitro do Cacife que tem e tudo mais poderia ter uma uma partida melhor foi muito bem no lance do VAR também no lance do do gol do Diego Costa não se passa por ele mas a equipe de arbitragem 6 pra ele 6 6 6 6 6 6 vamos lá 22 e 28 bom daqui a pouquinho deve estar falando o Rogério Senne nós vamos transmitir a coletiva dele já já mas Edu vamos para as nossas considerações finais suas considerações finais Edu esse São Paulo que deixa uma boa impressão para ir para a decisão tranquiliza o São Paulo na tabela do brasileiro time grande não cai Eduardo isso dá tranquilidade essa vitória São Paulo está vamos lá 2 ou 3 resultados positivos de chegar aos 45 pontos e se livrar matematicamente ponto positivo de hoje é a defesa a defesa foi muito bem foi muito bem dar confiança para o jogo de Córdoba contra o Del Valle falta o ponto negativo são os meias são os meias do São Paulo que ainda não estão jogando o que poderiam jogar e para o Caleri Luciano é importante ter bons meias em tarde inspirada pela parte do Havaí o Lisca vai ter muito trabalho é um time que tem jogadores experientes mas ainda falta um padrão tático que está sofrendo com isso porque não consegue fazer resultado fora de casa só tem uma vitória contra o Botafogo e de resto agradecer a oportunidade agradecer a todo mundo pela audiência um excelente final de domingo uma excelente semana que para o torcedor São Paulino eles vão torcer para passar rápido porque quer chegar no jogo de Córdoba rapidinho abraço a todos estamos juntos Daniel Soares suas considerações finais Dani considerações finais vai para o São Paulo que chega se não jogando o melhor futebol se não no seu melhor num bom momento mas chega com casca para a final de uma Copa Sul-Americana que final não se joga final se ganha e o São Paulo adquiriu isso nos últimos jogos com uma baita classificação mostrando uma grande atitude contra o Flamengo nos dois jogos eu acho que o torcedor de São Paulo não só deve mas pode acreditar num título e também o São Paulo sim chega como favorito mas o Rogério o elenco está bem ciente que quem coloca esse favoritismo é a mídia é a imprensa é a torcida por ser um time um dos maiores da América do Sul se não o maior time do Brasil mas o São Paulo dentro de campo junto com o Rogério que é um treinador aquilo que eu falei quase agora que é um torcedor que é um cara que ama e é um técnico ele sabe muito bem do potencial que tem do outro lado ele sabe também da força da sua equipe não só coletiva força de união força de garra e o que o São Paulo vai sim fazer uma grande partida no sábado valeu Dani valeu Edu valeu audiência Deus abençoe a todos um bom final de domingo pra você expectativa pra decisão com narração do Andrei Sartori comentários do Hugo Casagrande reportagem se não me engano é o Will Ferreira vai ser um grande jogo Deus abençoe a todos grande noite Deus São Paulo São Paulo 4 Havaizero valeu galera Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos